Tu-tu-ru-ru-ru-ru Opa! Ah, cês tão aí, né? Fala aí, família! Eu sou o Loki e hoje estamos aqui com um filme de criaturas do Trevor Anderson. Lembrando que cada vídeo da criatura são historinhas separadas. Então, comenta aí qual das criaturas você mais vai ter medo. Mas pra isso, é claro, você tem que assistir até o final. Não se esquece também daquela voadora no gostei e se inscrever no canal e ativar o sininho. Agora, pega aquela pipoquinha, aquele refrigerante bem geladinho e bora pro filme! O Househead é uma criatura parecida com uma aranha, com suas perninhas longas e finas. Em sua cabeça, ele utiliza uma casa para esconder sua verdadeira aparência e ela serve como camuflagem. Existem boatos que estas criaturas andam em bando, sempre à procura de novas presas. Bom, já tirei todas as caixas com as armas. Você sabe do que... Do que a gente tem que fazer... Mas... O que você tá fazendo, Coruja? Tô me aquecendo, Lakishu! Você aquece comigo também! Mas você tá dançando... Caraca, não é que você tá manjando pra caramba? Peraí, Coruja, tu tá mandando mó bem! Você agora é dançarino? Não, não sou dançarino, eu só tava me aquecendo, cara! Aquecendo! Tá, beleza. Bom, é melhor você se aquecer mesmo, porque basicamente hoje a gente vai ter que encontrar uma criatura que, digamos assim, muito perigosa. Bom, não sei se você reparou, nós estamos aqui numa fazenda, e essa fazenda aqui foi uma fazenda que relatou vários ataques de Househead. Vários ataques? Tipo, é mais de um, né? Quando você diz vários, né? Aham, mais de um, exatamente, Househead. Então por que não ligaram pra gente antes? Ah, eu não sei, talvez a gente não atendeu no horário... Isso é suspeito! E vocês deveriam fazer algum tipo de ritual maligno pra, sei lá, evocar esse tipo de criatura? Eu acho que não, Corujinha, até porque o Househead, ele não tem nada a ver com o submundo, sabe? Eu tava fazendo uma pesquisada sobre a criatura, basicamente é uma criatura muito antiga. Tipo assim, segundo as minhas pesquisas na internet, é uma criatura que sobrevivia aqui na Terra por muitos anos atrás, e ela foi evoluindo. E aí ela tem essa capacidade de se camuflar, que é se transformar numa casa. Mas se você for reparar, ela tem umas vinhas pra fazer as perninhas dela, e essas vinhas é a verdadeira criatura. A casa é tipo um... Eu não diria vinhas, e sim raízes. Raízes, exatamente. A casa, ela é tipo uma camuflagem, sabe? O que tá dentro ali da casa é a criatura. Ele é uma criatura metamórfica. Ele fez uma metamorfose em forma de caça. Não, 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 não. Exatamente não é isso. Aí que tá a parada. É que a gente achava que era isso. Mais recentemente, algumas informações meio que tão falando que, basicamente, a cabeça de casa é literalmente uma casa. Por isso que ele engana as pessoas. Ele pega uma casa... Tem tipo mobília, tem eletrolux. É, tem tudo. Ele pega a casa e bota na cabeça. Tipo assim, e ninguém sabe a aparência dele. O que deve ser esquisito, porque ele tá tentando esconder, né? Deve ser bem feia. Então, você diz que é uma criatura corpórea. É. Tá, o que é uma criatura corpórea? Tá bom, Coruja. Eu paro com esses nomes técnicos. É uma criatura feia igual você, que bota uma casa na cabeça pra se camuflar. Bom, expliquei melhor. Criaturas corpóreas são criaturas que possuem um corpo físico e não algo espiritual, sabe? Ah! Significa que a gente consegue matar elas. Sim, sim, exatamente. A gente consegue matar elas. Só que, tipo assim, como é uma criatura muito poderosa, a gente vai ter que usar bastante arma. E por esse motivo... É, tipo esse lança-granata! Ah, caraca! Calma, deixa eu mostrar uma arma de cada vez. antes que você comece a fazer besteira. Porque tem armas novas aqui que eu comprei na internet. E eu não sei se vai funcionar. Bom, temos aqui a arma clássica, né? Que a gente sempre tem que ter, que é a padrão, né? A arma tática, podemos dizer assim. Tem essa metralhadora, caso o negócio fique ruim. Temos aqui um lança-míssel, que temos dois lança-míssel com 64 foguetes. Ah, isso aqui funciona mesmo? Ui! Não é possível, você atirou, Coruja. Eu ia mostrar essa arma agora. Aparentemente não explodiu, né? Será que falhou? Cara, me dá essa arma aí. Usa o lança-foguete. Esse cara, você viu que nem explode, olha. Para de agir! Ui! Ih, foi mal, foi mal, foi mal. Não fui eu, não fui eu, não fui eu! Ai, meu Deus do céu. Pera aí, cadê as outras granadas para recarregar essa arma aqui? É isso aí. Eu só trouxe isso? Nossa. É isso, só trouxe isso. Ah, eu acho que você tem mais aí. Pode me dar. Não, não, não. Não tenho. Hum, então por que você está falando desse jeitinho aí? Tá, pega a sua arma. Por quê? É, não sei, cara. Ah, tem mais aqui, beleza. Você aqui trouxe a munição faltando e fica me culpando. Tá, deixa eu testar aqui, deixa eu dar uma olhada para ver a força dessa granada. Porque eu comprei na internet essa arma aqui. Essa a gente já utilizou. Pera, para, para, para. Não utiliza essa, que essa explode mais. Deixa eu usar essa aqui primeiro. É, retira o que eu falei. Essa também explode. Vamos entrando na fazenda. Meu Deus, você destruiu o outdoor do fazendeiro. Aí, fazendeiro. É, Loki. Foi sem querer. É a fera do fazendeiro e não o househead. Calma, calma, corujinha. O fazendeiro chamou a gente. Então ele meio que já conhece o nosso serviço, o nosso trabalho. Me espera, me espera. Eu esqueci minha metralhadora. Olha que da hora, cara. Essa fazenda tem bananeiro. Olha o tamanho da banana. Eu sei plantar bananeira. Ah, tipo assim, dentro da piscina? Porque eu também sei. Eu sou... Dentro da piscina. Ah, mas aí que tá. A graça é plantar bananeira fora da piscina. Dentro da piscina, todo mundo sabe. Caraca, qual o tamanho do trator que o cara tem? Esse fazendeiro aqui é rico, hein? Porque eu já vi que tem várias plantações. Ele é tipo milionário, filho. Ele é tipo milionário. Fiquei sabendo o nome dele. Ah, qual que é o nome dele? É o fazendeiro Aurélio. Aurélio? Grande Aurélio. O dono do dicionário? O dono do dicionário? Aurélio? É, tipo esse aí. Ele fala muito bem. Porque, tipo assim, tem trator. Trator novinho, folha. Tem, tipo, plantação de tomate, de uva. O cara tá mandando ver, hein? Mas bom, é o seguinte, corujinha. A gente tá aqui em busca do house head. E na nossa frente tem duas casas. Então pode ser que uma dessas casas seja o verdadeiro house head. Até porque ele pode se camuflar sendo uma casa. Exatamente como eu falei. Como ele tem um corpo de vinhas, ele consegue entrar dentro da terra e fica só a casa pro lado de fora. Mas tem certeza, porque esse aqui parece muito uma casa de fazenda. E eu acho que ela tá num lugar que, sim, ficaria uma casa de fazenda. Tá, mas... Se a casa tivesse, sei lá, em cima da plantação, aí não faria sentido. Não, eu entendi o que você quis dizer. Eu entendi seu ponto. Mas aí que tá. Aí que tá. Vou desmontar agora. E se o house head destruiu a casa de fazenda e ficou por cima agora, só pra fingir que é uma casa de fazenda? Caraca, ele não é um monstro. Ele é tipo um detetive. Ele é bom demais, hein? Ah, mas aí que tá. A gente tem que ficar sempre de olho. Tem uma picapezinha. Pera, e que caminhão é esse aqui, Coruja? É um caminhão, cara. É de levar coisas, né? De levar feno, animais, esse tipo de coisa. Não, mas aquele desenho não é interessante pra você? Tipo assim, eu achei ele meio bizarrinho, sabe? Ah, parece um desenho do Velho Oeste. Mas por que ele tava apontando... Ah, é um assaltante! Ele tá assaltando a galera da carroça. Nossa senhora, velho. Por que o fazendeiro teria esse desenho no negócio do caminhão? Ele deve gostar de Velho Oeste. É, só ele. Tá, é o seguinte, Corujinha. É, vamos entrar na casa e vamos perguntar pra ver se o fazendeiro tá por aí. E perguntar pra ele informações, né? Porque já que foi ele que relatou esse ataque de House Reds... Tá olhando a caixa de mensagem do homem? Achei bonitinho. Na minha casa não tem isso. Ah, não sei se você percebeu. Essa aqui é uma fazenda de rico, Coruja. Com certeza na sua casa não vai ter. Tá, a gente toca a campainha ou a gente já chega abrindo já igual louco? Falando que é da polícia. Cara, eu acho que se a gente abrir uma casa de fazenda dizendo que é a polícia, com esse tipo de armamento, eu acho que a fazendeira tiraria na gente. Então a gente fala que é da FBI. FBI! Não tem FBI no Brasil, Locke. Mas a gente se finge que tem. É uma nova... É uma nova sigla pra... Polícia Federal. P.F. 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 da entrada. Polícia Federal. P.F. também não pode ser chamado de prato feito. Tipo, quando você vai no restaurante e pede um P.F. Tipo, gostosinho. Tipo, aquele arroz e feijão. Nossa, mas eu não digo que o restaurante falou. Olha, eu quero um P.F. É, eu já falei isso várias vezes quando eu vou pro restaurante. Pera aí, Coruja. Não, a gente não é esquisito. Não sei se você tá percebendo. Mas, ó, tem um cafezinho aqui. Um ovo e um bacon. Então, provavelmente... Você tem uma Coca-Cola aqui, hein, Fih? É. Grande Coca-Cola. Não rouba Coca-Cola do homem, pelo amor de Deus. Tá, ele devia estar tomando um café da manhã e algo fez ele... Nossa, tá um cheiro ruim aqui. Ele guarda a lixa aqui do lado da cozinha. Faz nem sentido. Tá, isso aqui é o quartinho dele. Cara, aqui é um quartinho até que legal, né? Um quartinho humilde, assim. Até que eu dormiria aqui nessa cama. Parece ser bem confortável. Coruja. Coruja, olha atrás de você, Corujinha. Olha atrás de você, cara. Ih, rapaz. Ele conheceu os guiados. Eu disse pra você que era muito suspeito. Então, então... Ele faz algum tipo de ritual, Loki. Não, não, não. Provavelmente deve ser um cara que deve acompanhar esses blogs de terror e mistérios. Estão vários pela internet. E olha, eu acho que ele deve ter visto a criatura e deve ter colocado no Google Criatura com cabeça de casa. E aí encontrou o famoso Househead. É uma criatura com cabeça de casa, diz que essa criatura... Não tem soma não, né? Aparentemente, no deserto, tem várias dela. Nossa, parece até uma maninhada, né? Parece até aquela... Sabe, caminhando com dinossauro. Isso aqui, em vez de ser com dinossauros... Parece que é aquelas aranhas caranguejeiras. Aranha caranguejeira é perigosa, hein? Então, olha só o que eu te falei. Tá vendo ali, ó? Aquela parte das perninhas ali? Ali é a criatura, tá vendo? A casa é só um negócio que ela coloca na cabeça. Só que aí que tá, ninguém sabe como é a cabeça. A única informação que a gente tem é que a cabeça dela brilha. Porque, tipo assim, a luz da janela tá sempre brilhando, tá vendo? E, tipo assim, então... É preciso. Ela é, tipo, bioluminiscente, então, né? Legal. E falando de aranha, sabia que a aranha mais venenosa do mundo fica no Brasil? Qual que é a aranha mais venenosa do mundo? Eu não lembro direito, mas parece com a caranguejeira. E ela é mais venenosa que a viva negra. Sabia que até a aranha marrom é mais venenosa que a viva negra? Eu nem sabia. Eu tô ligado que a aranha marrom é perigosa. E ela dá uns ataques mortíferos, Fih. Tem que tomar cuidado. E você não sabe o pior. A aranha marrom dá pra encontrar dentro de casa. A gente nem sabe. Ah, mas onde eu moro não tem uma aranha marrom, não, Fih. Aqui tem a aranha marrom, você acredita? Olha a banheirinha com a aguinha. Pra entrar, dar uma mergulhada. Tá fazendo detergente. É. Tá, Corujinha, o cara não tá aqui, o homem não tá aqui. Então a gente tem que encontrar ele. Ó, tem um celeiro aqui do lado. Vamos tentar procurar pra ele. Ô, homem da fazenda, a gente veio aqui. A gente veio salvado. Ó, ó, ó. Os inquietos. Peraí, tem animaizinho. Olha que bonitinho, Coruja. São pintinhos. Rapaz, eu tinha um pintinho. Eu tinha um pintinho. Eu também já tive, hein. Eu já tive também pintinhos. Ó, tem pintinhos e galinhas ali. A minha mãe tinha um pintinho, um dia ela comprou um pintinho colorido. Aí, do outro dia, ele morreu. Nossa, mas é aí que tá. Essa maldade com os animais pintar o pintinho, eu já vi também. Eu fiquei sabendo depois. Tem vermelho, azul, né? É. Várias cores. Tá, mas é o seguinte, Corujinha. Se os animais... Olha que bonitinho ele correndo. Se os animais estão vivos, isso quer dizer que... Talvez, talvez, só um pequeno, talvez o Househead não tenha passado por aqui. Ou talvez ele não se interessa por matar criaturas. Então já coloca no relatório que Househead não mata criaturas. É, outra coisa que eu percebi que o fazendeiro aqui também não se interessa por pintinhos coloridos. Locke, se você ver alguém vendendo pintinho colorido aí na rua, denuncia pra polícia que isso é o maltrato dos animais. Depois que você pinta o pintinho com alguma cor, ele morre no outro dia, sabia? Nossa, que triste. É sério isso? Mas por causa do quê? É sério, isso é crime. Do cheiro da tinta? Da tinta, é. Ele morre, eu não sabia. Nossa, que triste. Tá, tudo bem. É porque você pinta isso no Girt de Casmu, sim. Ah, então tá. Olha, porcos. Olha, tem porquinhos aqui também. Então a minha teoria tá certa. O Househead, ele não ataca animais, Corujinha. Então ele ataca só pessoas. O que não faz sentido, porque ele precisa se alimentar. Ou talvez ele goste do jeitinho da carne humana, né? Ele pode comer gatos e cachorros. Nossa, cruz credo. E faz sentido, porque a gente não encontrou nenhum cachorro até agora. E tipo, visto que essa fazenda é grande... Sim, e porque se você não percebeu, ele só come coisas que entram dentro da casa. Animais não vão entrar dentro da casa, tirando o gato e o cachorro que entra dentro de casas. Então ele só come o gato e o cachorro. Aquele porquinho baby. Ele pode comer o porquinho baby e o periquito. Ah, e a cadubicita? Ele pode comer a arara também, porque meu pai tem uma arara azul. E aí ela mora dentro de casa. É. Mas a azul, ela tá em risco de distinção, Coruja? Ela é bem velha. Ah. Peraí. Coruja, tem um homem ali. O homem tá ali. Meu Deus, o homem do pandeiro. Calma, calma. Ele tá tocando o pandeiro. Ah, não, o pandeiro não. Qual é o nome daquela viola? Viola, ele tá tocando o pandeiro. Tira a arma da mão. Ele morreu, ele morreu. Ele morreu? Morreu, ele tá morto em sangue no chão. Olha quem morre tocando o pandeiro. Ah, não é pandeiro não. Olha lá, aquela violinha. Aquela violinha esquisita. Ixi, o homem tá morto mesmo, Coruja. Meu Deus do céu. Caraca, eu acho... Peraí, mas como ele morreu do nada assim? Ele tá tocando e ele só enfiou... Porque o House Red é grande, né? Tipo, só ele passando, andando aqui... E a perna dele é fininha, né? A perna dele é fininha. É, talvez as perna... Só deu aqui lá. Só deu um golpe da cravejada. Exatamente. E o cara morreu... Pelo menos ele morreu bem. Tava tomando uma coquinha gelada, tocando um violãozinho. Mano, mas quem quer morrer tomando uma coquinha gelada? Eu quero estar vivo pra tomar coca. Não, ele morreu mal, cara. É verdade, né? Ninguém tem essa de morrer bem, né? Faz todo sentido. Tá, então pelo menos a gente percebeu que o House Red não passou pelo celeiro, então ele não matou os animais. Talvez ele tenha vindo daquele outro lado, passou por aqui e talvez ele tenha andado mais pra lá, né? Mas matou os cachorros. Você pode ter certeza que você matou o cachorro, porque em fazenda tem muito cachorro e a gente não viu um cachorro até agora. Ué, e o cara tava tocando violão. É, tava tentando ver se ele tava respirando, mas pelo visto nada. Bloquei. O que foi? Eita! Tô vendo. O avião tá passando. É um jato. O avião caça, é um jato! Corujinha, corujinha. Esse avião tá vindo, Corujinha. Ele deve tá vindo de lá, cara. Deve ter muitos de militares vindo pra cá. Meu Deus! Você viu aquilo? Eu vi, eu vi. Ele passou direto. O avião zão caça de combate. Ele rajou a nuvem. Exatamente. Então provavelmente ele deve tá indo atrás do House Red, né? Vamos pegar, vamos seguir ele. Vamos pegar o House Red. Vamos ajudar a tropa da marinha, a tropa da aeronáutica. Ajudar a tropa da marinha? Tipo assim, a gente não é da marinha não, Corujinha. Só pra te avisar. A gente tem em lança-mísseis. Você lança-mísseis que a marinha usa. É, tudo bem. Tá, ele veio pra aí, pra essa direção. Então toma cuidado, Corujinha. Toma cuidado. Provavelmente o exército viu o House Red. O quê? Tem alguma coisa ali na frente. O quê? Não tô vendo. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Caraca, cara. São jeeps militares. São tipo aqueles jeeps handlers. E olha, tem um tanque de guerra ali na frente também. Tem um tanque ali. É, é isso que eu tô vendo. Calma, 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 calma. Vamos se aproximar. Pega a arma na mão, Corujinha. Pega a arma na mão. Estamos numa zona de combate. Ei, moça, moça. Meu Deus. Ela tá sangrando. Ela tá sangrando, Loki. Ela tá morta. Ela tá morta. Ela não tá legal, não, moça. Você não tá legal, não, moça. Você não tá legal, não. Ela foi atacada, Corujinha. Ela deve ter sido atacada pelo House Red. Provavelmente o avião passou. Porque, tipo assim, deve ter uma família de House Red pra lá, Corujinha. Eu não tô preparado, não, cara. Porque se o exército não conseguiu com um carro militar e com um tanque de guerra, não vai ser a gente que vai conseguir, Coruja. Não vai ser a gente. Que a gente faz, que a gente faz, que a gente faz. Cara, o que a gente sempre faz. Mas, na verdade, se você for comparar bem, a gente se deu bem matando alguns outros monstros que já apareceram. A gente não fez essa única missão, Loki. A gente já fez várias missões de capturar monstros. E a gente se deu bem em todas, porque a gente tá vivo até aqui, né? Então... Você tem verdade na sua fala, hein? É verdade, é verdade, filho. Tem uma verdade na minha fala. Tá, então tá bom, Corujinha. Vamos continuar aqui, ó. Pelo que eu percebi, ó. Aparentemente o House Red apareceu aqui. E aí rolou uma batalha. Tá vendo que tá tudo destruído? Tem carro, tem fogo. Foi maluco, maluco. Tem tanque, tem árvores caídas. Então, acho que ele passou por aqui destruindo tudo. Ó, tem fogo ali na frente. Então, se a gente continuar seguindo esse caminho de destruição, eu acho que a gente vai encontrar os House Red, cara. Eu acho que a gente... Tem razão. Tem um avião ali na frente. Um avião caça, um jato. Tá vendo ali? Peraí, será que ele... Eu acho que o avião caiu. Eu acho que o avião caiu. Foi derrubado. Ou outro jato, né? Tipo, enviaram outro jato antes desse que a gente viu agora. Meu Deus, mas a gente nem ouviu o barulho da explosão. Acho que foi outro, né? Acho que foi outro. Acho que foi outro. Olha aqui, velho. Tá destruído. O piloto acho que tá morto, porque tá ali dentro. Ai, caraca, tadinho, velho. Caraca, Corujinha. Tá. Coruja. O que a gente faz? A gente liga pro exército falando que as tropas foram atacadas? Olha atrás de você, Coruja. Aquilo ali... Aquilo ali não faz sentido. Você falou que a casa, quando tá no meio do nada, tipo, não faz sentido. E aquela casa ali, ela está no meio do nada, Corujinha. Tá legal, tá legal. Vamos lá, Loki, vamos lá. Vamos atacar! Mas com o soco, tu não vai conseguir fazer nada, Coruja. Calma aí. Não foi tipo um soco. Foi tipo, vamos, Power Rangers. Vamos acabar com o mofo. Eu entendi. Só tem uma coisinha na sua fala. A gente não é o Power Rangers. E se fosse, eu seria o vermelho. A gente é o Loki, Coruja. E você seria o amarelo. Não, não seria o amarelo, não. Você tá usando o amarelo, Coruja. Olha essa roupa. Não, não seria o amarelo. O amarelo é menina. Ah, depende do Power Ranger. Eu tenho vários Power Rangers, porque o amarelo não é menina. Tá, eu uso o que eu assisti, é menina. Então, eu não quero ser o amarelo. Eu posso ser azul. Eu tô azul na minha calça. Ah, verdade. O azul geralmente é inteligente. Ih, não combina com você, tá? É o seguinte, Coruja. Mas... Vamos dar uma olhada na casa. Vamos dar uma averiguada antes de atirar, beleza? A gente dá uma... 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 Cara, é uma casa pequena. Nem parece ser tão... Assim, tão grantona, tão poderosa. Olha pra trás, né, Loki? Acorda! Depois eu que sou o burro! Calma, Coruja. Calma. Nós estamos preparados. Vamos devagarinho. Essa casinha aí que você tá dizendo que é pequena. Derrubou o avião, acabou com o tanque de guerra e o gama é militar. O que não faz muito sentido, porque essa casa não parece ser muito alta. Tipo, não faria muito sentido ela ter derrubado um avião jato. Ainda mais um jato, que é perigosíssimo. Ela pode ter dado o golpe do Curupira. Assaltado longe, assim, alto. Coruja. Coruja, Coruja, Coruja. Os olhos dela estão brilhando, Coruja. Eu acho que... Olha, ela é ela. Eu acho que é ela. Peraí, peraí, peraí. Calma, vamos ficar um pouquinho longe. E a gente atira tudo de uma vez pra matar ela logo de primeira, beleza? Tá legal, tá legal. Calma, calma. Ela tá se levantando. É uma criatura mesmo, é uma criatura mesmo. Ela levantou, ela levantou. Olha ali, olha ali. Calma, calma, calma. Tá, tá, tá. Aparentemente, até agora ela tá paradinha. Mas o que é estranho... Fica aí, criatura, fica aí! O que é estranho, Coruja, é que essa criatura não é grandona pra derrubar um jato. Como eu falei, ela parece ser um filhote, né? É verdade, você tem razão. Será? Talvez ela seja bonzinha. Talvez essa criatura seja boazinha. Não, calma aí. Não exagera também, né, Loki? Ah, eu não sei. Ela não tá me atacando até agora, ó. Parece que ela tá super de boa. Oi, casa. É, mas ela pode ser aquela criatura bonzinha que do nada te ataca. É, mas aparentemente até agora nada. Tipo a cobra, cara. A cobra, cuspideira, ela tá andando e se rastejando pelo mato. Mas quanto você menos espera ela te dar o bote. Vamos esperar ela atacar ou vamos atacar agora? É, se eu fosse você, na verdade, eu nem chegaria tão perto. Ataca agora! Vai, 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 vai. Caraca, mandamos muito. Metralhamos ela, Coruja. E falei pra você que ela era um filhote. Foi fácil de matar. Uhul! É, assim, não faz sentido não, Loki. Espera aí, mas um filhote ter matado tudo de soldado, de equipamento, de avião, de tanque de guerra, não faz muito sentido. Porque um tiro de tanque de guerra, despedaçaria essa housemate, essa criatura aí. É, parando pra pensar, foi até que fácil de matar. Coruja, você ouviu isso? Ai, caraca. Ai, você falou tudo, aquela ali que é a mãe, aquela é a gigante. Com certeza foi ela, com certeza foi ela que derrubou o jato. É isso, Loki, que é isso? Afasta, afasta, meninos, afasta. Coruja, Coruja do céu, Coruja do céu, olha o tamanho dessa. Não tô bem, não tô vendo, é gigantesca. Essa, sem dúvida nenhuma, é gigante. Essa, com certeza, vai dar um trabalhinho, não vai ser tão fácil, não. Ela atira nela, ela atira, ela atira nela ou ela atira? Calma, 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 calma. Vamos tentar bolar um plano, a gente atira, tipo, em conjunto. Até agora ela não atacou a gente, ela tá com raiva, mas ela não atira com a gente. Eu atiro com mísseis e você atira com uma metralhadora? Eu não sei qual arma vai ser mais eficaz, eu acho que eu posso tentar tacar granada. Vamos lá, granada! Loki, pelo amor de Deus, não faz isso não, Loki, ela vai vir pra cima. Não funcionou, não funcionou, não pegou nela, não pegou nela. Tacando uma granada. Calma aí, Loki, calma aí. Eu posso atirar uma missão nela, pera aí, 3, 2, 1 e agora? Vai, boa, Coruja. Caraca, que excelente. Caraca, boa, boa. Meu Deus, meu Deus, que isso? Eita, Loki, a gente machucou ela, eu acho que a gente machucou ela. A gente machucou com essa sequência, a gente machucou ela. Calma aí, calma aí, calma aí, eu não consigo fazer a leitura direito. Agora, agora. Vai, Corujinha, vai, Corujinha. Ai, ele conseguiu descassar do buraco, Loki. Ele saiu, ele tá tentando pegar a gente. Vai, atira nele, atira nele, atira nele. Corre, corre, corre. Meu Deus, ele tá vindo pra cima da gente. Calma aí, meu Deus, ele tá vindo pra cima de você. Corre, Coruja, corre, não olha pra trás. Corre, não olha pra trás. Meu Deus do céu, ele tá vindo, ele tá vindo. Meu Deus do céu, Loki, troque. Ai, meu Deus, calma, calma, eu vou tentar com outra arma, vou tentar com outra arma. Calma, calma. Vou tentar recarregar a metralhadora. Faz cobertura, faz cobertura. Metralhadora. Ai, Coruja, corre, 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 corre. Meu Deus, Loki, vai pra trás, vai pra trás. Ele tá seguindo. Calma pra você me deparar, meu Deus. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ele não morre, Corujinha, ele não morre. Meu Deus. Vamos embora, vamos voltar, vamos voltar. Meu Deus, tu tá tirando pro outro lado. Acerta o tiro, pelo menos, homem. Eu tô tentando, cara, toma cuidado. O bicho é enorme, dá pra você tentar acertar o tiro nele. Não, eu tô tentando, mas não dá, não dá, cara. Ai, te irritou a mãe, te irritou a mãe, Coruja. Vou voltar pro carro, vou meter o pé daqui, sei lá, e te chamo uma ajuda. Não, Loki, a gente tem que matar esse bicho. Ele pode ir pra cidade e acabar matando as pessoas. É que tá difícil de matar ele. Não sei se você percebeu, mas ele teve a imunição e acabaram. Corre, corre, corre. Sai, sai. Meu Deus do céu. Tá, tá, tá. Eu vou tentar os mísseis agora. Mísseis. Cuidado, cuidado, Loki. Meu Deus do céu. Ele não morre de jeito nenhum, Coruja. Mísseis. Estou vendo as minhas costas, seu idiota. Meu Deus do céu, Coruja, meu Deus do céu. Sai daí, sai daí. Vai, Coruja, vai, Coruja. Foca nele, foca nele. Meu Deus, Loki, mata ele, mata ele. Ai, meu Deus, tá difícil. Vai, 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 vai. Tenta prendendo no buraco. Boa, 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 boa. Tenta prendendo no buraco. Boa, boa, boa. Caraca, caraca, a gente tá mudando muito, Loki. Vai, vai, vai. Caraca, a gente tá acabando com a fazenda do homem. Caraca, Loki. Meu Deus do céu, agora lançamento de missão. Vai, vai, lança, 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 tá vindo. Meu Deus, que lindo. Mete bola, mete bola. Calma aí. Meu Deus do céu, agora, de novo, de novo, de novo, de novo. Boa, boa, Coruja, boa, boa. Ataca mais missão, ataca mais missão. Caraca, velho. Isso que é muito forte. Que que é isso, que loucura. Meu Deus, ele não morre, ele não morre. Taca mais, taca mais. Não tô tentando, mas se for assim, não tá lendo. Não tá lendo ele. Ai, como assim não tá lendo ele, Coruja? Como assim não tá lendo ele? Pelo amor de Deus. Aleluia do céu, ele saiu do buraco. Que maluquice é essa? Que maluquice é essa? Ah, ele tá vindo pra cima de mim, ele tá vindo pra cima de mim, ele tá vindo pra cima de mim. Cuidado, Loco, cuidado. Tô mirando no NPC, calma aí, calma aí. Meu Deus do céu, estraçalhou a casa, velho. Eu tô sem munição. Calma aí, calma aí, Loco. Fica tranquilo, vou pegar ele, vou pegar ele, Loco. Fica tranquilo. Ai, eu não tô tranquilo, não. Por isso você não consegue acertar os mísseis. Calma, calma. Tô mirando nele. Pera aí, pera aí. Ele tá vindo pra cima de mim. Corre, 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 corre. Caraca, que droga de mísseis. Vai, 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 vai. Agora, agora, Loco, cuidado. Pra ver quem tá parado lá, deixa eu recarregar. Nossa, boa, boa, caraca, que lindo. Pegou, pegou tudo nele. Pô, boa, boa, boa. Ah, eu tô sem munição de nada, cara. Como assim? Eu tô sem munição de nada, só tenho essas granadas. Eu tenho mais mísseis pra você, eu tenho mais mísseis. Calma, calma, calma. Vai. Atira. Calma aí, calma aí. Vai, Loco, carrega. Que amor de Deus. Calma aí, Loco. Que fica... Nossa. Sai daí, Loco. Você é um idiota. Nossa. Nossa, senhora. Loco, você vai morrer, cara. Você vai morrer. Foi uma sequência. Foi uma sequência. Agora, agora. Bom, bom, bom. Eita. Conseguimos. Meu Deus, eu quase morri. Eu quase morri. Meu Deus do céu. Cara, o bicho não morria. Caraca, velho. Bicho de ser amado. O jovem é um carro pra rede. Caraca, velho. E se tiver mais, ferrou. Porque eu já acabei com todas as minhas munições. E eu fiquei quase pra morrer, cara. Eu fiquei com pouca vida. Meu Deus do céu, cara. Por um momento, eu achei que essa seria a nossa última missão. É, mas pelo menos a gente conseguiu. Tá, Corujinha. A gente conseguiu matar os Househead. Vamos embora o mais rápido possível. Porque... Caramba, essa missão deu, cara. Essa missão cansou. Pelo amor de Deus, cansou. Eu quero aposentar dessa vida. Meu Deus do céu. A gente destruiu a fazenda do homem. Tomara que ele tenha um seguro. O homem tá morto, fi. É, mas tem a família, né? A família vai querer a fazenda. A fazenda tá toda deserregaçada, tadinho. Vambora. Um jovem chamado Lucas trabalhava em um grande frigorífico de porcos. Ele era responsável por ajudar a preparar e cortar carne. Para ser vendida em grandes mercados da cidade. Lucas não era vegetariano. Mas um certo dia, ele percebeu e ficou perplexo com a moldade humana. Isso está errado. O porco é inocente. E os humanos ainda pagaram por isso. Enquanto trabalhava em tanques de processamento. Ele acidentalmente acabou caindo dentro dele. E acabou se transformando em uma criatura estranha e tenebrosa. Chamada Coast Pig. Ela tinha a forma de um porco, mas com características humanas. Como uma mão com dedos alongados. E uma poca cheia de dentes pontiagudos. Muitas pessoas afirmam ao estar a criatura vagando à noite. Em fábricas abandonadas. Sempre à procura de novas presas. Ah, eu não sei não, Mika. Eu acho que é meio errado. A gente começa a pizza de calabresa com borda de catupiry. Sem o nosso amigo Coruja, tipo... Não é esquisito? Não, não. Eu vou te dar três motivos, Oloque. O primeiro. Ele não tem como ficar triste se ele não souber, não é? É, você tem razão, né? E também tem uma coisa. Teve uma vez que eu chamei o Coruja. E basicamente ele comeu toda a pizza. Tipo, eu fui no banheiro. E quando eu voltei, ele já estava com o último pe... Ah, o Coruja. Abaixa, abaixa, abaixa. Ah, o Coruja. O que você chamou ele? Não, eu não chamei ninguém. Eu estou vendo vocês agachados aí. Estão se escondendo de mim por quê? Mika, o que a gente faz? O que a gente faz? Agacha mais. Espera aí, espera aí, eu já sei. Não tem ninguém. Ai, o que você tem aqui? Não tem ninguém em casa. Não tem como me esconder. Ele está olhando literalmente para o meu olho, Mika. Ele está meio... Ah, é. Está escondendo esse detergente aqui. Oloque, me ajuda a pegar o detergente aqui debaixo da pia. Valeu, eu peguei sozinho, relaxa. É, eu estava ajudando o Mika. E Coruja, que surpresa. Mika, por que você não fechou a porta? O que você está fazendo aqui, meu amigo? Meu grande camarada. Caraca, pizza de calabresa. Eu amo pizza de calabresa. Você não tem noção. Ah, eu já sei. Vocês ficaram sabendo que eu estava vindo para cá e compraram a minha pizza preferida. Vocês são os melhores amigos. Foi isso aí, foi isso aí. Na verdade, isso aí não é pizza de calabresa. É, é, é uma pizza de uma carne diferente. Eu acho que você não vai gostar. E tipo assim, a gente ia te chamar, só que o Mika acabou perdendo o seu número. E como o meu celular, ele descarregou, ele está carregando. E eu esqueci, esqueci de carregar. Olha, olha, esqueci. E aí, eu não te chamei. Oloque, eu sou seu vizinho. É, na verdade, eu sabia disso, daí eu já estava saindo, entendeu? Só que a gente precisava lavar os pratos antes e oloque, ele não gosta de lavar louça. Por que isso parece que vocês simplesmente não me chamaram ou porque eu gosto de comer muita pizza? Ah, não. Vocês nunca fariam isso. Ah, eu sei por quê. Os amigos falsos, né? O Coruja, foi mal. É que a pizza chegou tem uns 10 minutos já. É, você não vai gostar dessa pizza, não. Mas que surpresa agradável, não é, Mika? Coruja! Tem alguma surpresa? Alguma novidade? É, na verdade, eu tenho sim, como é que você sabe? É, porque você veio todo empolgadinho, eu tenho certeza que você tem uma novidade. Mas eu só vou falar surpresa porque vocês são amigos incríveis e amam dividir a pizza comigo. É, mas ela tem 10 minutos que chegou já. É, tem 10 minutos, ela deve estar fria. Não tem problema, eu gosto de pizza gelada. Mas ela está com 20 quase, na verdade. Ela gosta de pizza gelada, amiga, droga. Ah, então chegou tem 5. Coruja, é o seguinte, fala qual é a sua novidade aí que você está tão empolgado. Deve ser alguma coisa, um show novo na cidade. Quem é que está vindo aí? Não, que show novo? Lá pra cá, eu quero ver show. Eu quero ver um show, você não quer ver não, Mika? Tipo, um show de pagode, pagode cheio, um show de rock ou eletrônica. Eu gosto de eletrônica. Eu sou o cara mais caseiro, prefiro comer pizza assim, jogar videogame. Ô, Mika! Fala aí, desembucha então logo, Coruja. Fecha o biquinho, deixa eu contar pra vocês e se preparem, porque o negócio é bizarro. Tá, tudo bem, você vai contar quando? Loki, sabe aquela fábrica que matava porcos pra vender carnes de porcos lá na estrada, aqui perto de casa? Sei, aquela fábrica abandonada, tipo, eu tô ligado. Tipo assim, meu pai adorava as linguiças que ficavam prontas de lá. Diziam que era uma das melhores da cidade. É, linguiça toscana, era uma delícia. Ah, então a carne dessa pizza é de lá, é por isso que você veio aqui? Não, lógico que não, Mika. A fábrica foi fechada já tem uns meses, tipo assim. Eita, não sabia. É, teve um acidente esquisito lá dentro. É, e rolou mais um. Rolou mais um? Rolou mais um acidente, cara, rolou mais um acidente. Mas esse foi inexplicável, porque o cara ficou sem o coco. Ah, sem o coco? Tipo água de coco? Sem a cabeça! Sem a cabeça! Não, não! Sem a cabeça, não! É, literalmente sem a cabeça? É, literalmente, Mika. Pelo amor de Deus, é por isso que a pessoa ficou sem a cabeça. Tá, 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 tá. Mas o que tem a ver, Coruja? Tipo, você veio trazer essa bad pra gente do nada? Traz essa história ruim? Não, 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 não. Por que uma coisa? Só uma coisa explica todo esse acidente. Ai, caraca. Tá desembucha! É, não fala, ele fica enrolando. Fala logo! Ghost Pig! Que isso? Ah, agora ele falou, mas eu não entendi nada. É Ghost Pig? Ah, fantasma? Porco fantasma. Deve ser alguma coisa nova. Deve ser um filme. Ah, que legal essa piada aí, Coruja. Tem o Ghost Pig e o Real Pig, que tá aqui na nossa frente. Ah, engraçado. Da próxima vez eu chamo o Coruja em vez de você pra comer pizza. Não, cala a boca! Ele é muito mais assustador que o Loki. E tem um bucho muito maior. E outra, ele mata pessoas. Ou seja, ele é uma criatura, uma entidade totalmente perigosa e sombria. Tá, e você tá pensando... Que mora nas profundezas desse... Em ir pra lá. É isso. A tua ideia de nele é essa. Você veio pra acabar com a nossa tardezinha. É isso. Acabar com a sua tardezinha? Não quebra a minha vibe não, Loki. Vai ser mó legal. A gente vai investigar o local e vai matar o Ghost Pig. Porque eu tenho certeza que ele mora lá no fundo das profundezas desse matadouro. Tá, tudo bem. Mica, eu não sei se seria uma boa ideia. Você gostaria de fazer isso aí que ele tá falando? Hum, vem cá rapidinho, Loki. Tá, tudo bem. Fica aí, o Coruja. Olha pra trás, porque eu não gosto de você me olhando com esses olhos esquisitos. Ô, Loki, eu não queria, mas a gente tem que recompensar o Coruja de alguma forma, já que a gente não chamou ele pra comer pizza. Ele sabe fazer leitura labial. Ah, então fica na minha frente aqui. E ele tem olhos de Coruja também. E ouvidos. Ai, tá bom então, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Ah, entendi. Você tá querendo compensar porque você não chamou ele pra comer a pizza. Você não chamou e eu ia chamar. Ah, você falou que eu não gostava dele. Fala, fala a verdade. Ah, tá, mas fala com ele aí. Fala que a gente vai. Por que ele tá dançando agora? Eu acho que ele tá feliz. Ele deve ter lido nossos lábios errado. Ele deve ter lido, tipo, ah, eu falei que o Coruja dança muito bem. Ele tá dançando. É, mas realmente é bem esquisito, né? Tipo, ele dançando meio parado, assim, sem música. Pergunta ali pra ele. Coruja, o que você tá fazendo aí, dançando? Ah, é que eu vi que o Mika tava falando sobre eu dançar bem, então eu tô dançando. É, é isso mesmo, ele leu tudo errado. Tá, tudo bem. Eu disse, eu disse. Coruja, é o seguinte, eu tenho algumas armas também que eu comprei na internet, então vamos nessa tal fábrica abandonada, mas eu tenho certeza que a gente não vai encontrar nada a não ser porco morto, salsicha fedida, porque deve estar podre. É, e o próprio Ghost Pig. Carne de graça! É, se você quiser carne podre, carne varejeira, aí tá tudo bem, mas a gente não vai encontrar criatura nenhuma, porque isso não existe, então vamos lá. Bom, chegamos, aí é a fábrica abandonada, que o Coruja falou, mas eu tô vendo que tem uma placa ali na frente. Ó, perigo, área de radiação, se mantenham fora. Tá vendo ali, Corujinha? Eu falei pra você, essa área aqui provavelmente é uma área contaminante, contaminosa. É, o pior é que realmente é uma placa de radiação. Loki, fica tranquilo, deve ser de algum tipo de máquina, que deve usar algum tipo de equipamento que deve ser contaminoso, contaminante. É, alguma dessas duas palavras, é isso aí. Eu não sei não, Mika, tipo assim, você que é um inteligente da turma, basicamente uma área contaminada de radiação, pode transformar a gente em crocodilo ou jacaré. E eu não quero virar jacaré. Não, 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 ô, Loco, você tá vendo isso no jornal? O que que acontece? A gente só vai ter outro braço, no máximo. Ah, e outra, você nunca mais vai ficar, é impossível, você fica mais esquisito do que você já é, né, Loki? Você fica tranquilo. Não vai ficar estranho. Tu percebeu, Mika, que ele até gaguejou na hora de falar, porque ele tenta falar isso e ele não consegue, porque ele tá vendo que eu sou um cara bonito e aí ele tenta falar isso pra me zoar, mas ele, na mente dele, buga. É porque quando eu olhei pra você, eu levei um susto. Ah, cala a sua boca, tá, tá bom, vamos entrar naquela fábrica abandonada. Tá, cara, tomara que o Ghost Pig te pegue. Ô, Mika, eu vou meter o soco nesse zoiudo, ele tá abusado. Ah, é, tenta a sorte, moleque. Não, galera, para aí, para aí. Meu Deus do céu, tá, eu só não bato em você porque você é igual uma vara, e aí se eu bato em você, você vai quebrar todo. É verdade, eu só não bato em você porque eu sinto uma vara e eu posso acabar te estourando, porque você parece um balão. Ah, que engraçado. Você tá rindo disso, Mika? Você foi boa. É, então da próxima vez vai comer pizza na casa do Coruja, porque eu não vou te chamar nunca mais. Ah, tá bom. Aqui dentro temos as nossas armas, Mika. Deixa eu já pegar logo o nosso... Coruja, as nossas, eu e o Mika, não suas. Essa é minha, essa é minha, essa daqui também. As nossas, eu e o Mika, e eu que se dane? Ah, você falou que já tava com uma arma na mão, então eu acho que você já estaria preparado, até porque a gente comprava. Eu nem tenho munição direito. Ah, você não veio com munição, não? Ah, vai te catar também, eu quero que se dane. Eu vou acabar com o Rústio Pico sózinho. Pera aí, Coruja, não. Calma, galera, calma. Eu acabo com ele no braço se for preciso. Ah, tá achando que é o Karate Kid. Ah, velho, esse aqui é grama, eu acho, Mika. Tipo, nunca vi o grama, não? Ah, ué, veio de Marte, cara? É que eu achei que era isso aqui, ó, tipo, veneno. Ah, veneno? Radiação? É, pode ser, mas aí que tá. Isso não é caçada? Acho que não. E esse pá, pelo que o Coruja falou, tem várias histórias macabras sobre essa fábrica. Com certeza, esse papinho de radiação deve ser só pra manter os curiosos longe. Galera, 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 guarda a arma, guarda a arma. Ai, guardei, guardei. É a polícia. Quase um passinho, quase um passinho. Que passinho? 3, 2, 1, e vai, vai. Que isso? Disforça, disforça. Ai, meu Deus do céu, será que vai funcionar? O tubarão, te amo. Falcão, te amo. Ai, caralho. Por que a gente tá dançando? Tá bom, galera, já tá bom, já tá bom, já tá bom. Tá, vai, eles passaram. Ah, eu acho que funcionou, hein. Policiais, nós somos dançarinos. Se quiserem ver nosso show. É só ir. É só ir. A gente tá gravando pra aquela plataforma lá, que é uma merda. Eles estão voltando? Ele virou o carro. O que aconteceu? Ah, eles estão indo embora, eles estão indo embora. Ufa. Tá, tudo bem. É o seguinte, ô Coruja. Agora, a gente tem que dar um jeito de entrar o mais rápido possível. A gente já percebeu que tem ronda policial por aqui. Então, a gente não pode dar mole. Eu já sei, olha só. Acompanha aí, eu sou muito bom. 3, 2, 1 e... Eu tô esperando ele cair. Ele conseguiu mesmo. Eu sou bom, galera. Eu falei. Ele tá do outro lado. Eu falei. Ah, mas é um burro. Caraca. Boa ideia. Calma aí, Loki. Aí não. Eu consegui também. Eu sou bom. Eita, eu achei que você ia precisar de ajuda, Loki. Porque você tá um pouquinho fora do peso. Eu sou forte pra caramba. Eu tava achando que o muro ia cair. Olha o Mica. Não tá conseguindo. A banhada dele cresceu, galera. Ei, calma aí. É que eu tô tentando não correr pra não suar. Mas se eu correr, eu consigo, ó. Tá, beleza. Pessoal, a gente tá dentro da área onde possivelmente pode ter o Ghost Pig. O que eu acho ainda que é causada, mas a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível. Então, vamos com calma. Tá, vamos lá. Eu tô calmo. Que a gente tem que fazer o quê? Eu não sei. Primeira vez, detetive. Como a gente faz isso? O Coruja que veio aqui já. Ele que tinha que saber guiar a gente pelo lugar, né? Eu acho que o Coruja não veio, não. Ele só ficou sabendo. Eu sou o guia. Ele tá se achando, Mica. Por que você falou isso? Ai, que droga. Agora eu aumentei o ego dele. Mas vamos lá, Loki. É melhor a gente ter um guia mequetrefe do que não ter guia, né? É verdade. E tipo, se tiver alguma criatura, o primeiro a atacar vai ser o Coruja. Ai! Ai, caraca! Meu Deus do céu, que susto! É, o Coruja tava aqui esperandinho, ó. E ele é feio, e daí me assustei. No momento, eu achei que era Ghost Pig. O Loki tá parecendo um leitão. Ah, isso é verdade. Ah, engraçadinho. E você com essa carinha esquisita? Parece até um Zé Curubu. Tá, pessoal. É o seguinte. Vamos dar uma olhada em todas as portas. Já que a gente tá aqui pra se aventurar, a gente precisa olhar todos os detalhes. Já tô vendo que tem uma porta aqui na frente. Calma, e se a criatura estiver do outro lado da porta? Tá cheirando mofo, cara. Mofo ruim. Ah, e se a criatura estiver do outro lado da porta, pessoal? Ué, tá armado pra quê, Loki? Atira nela! Tá. Mas a gente não veio aqui pra ver a criatura, Loki? Não, não, não. A gente veio aqui só pra conhecer um lugar abandonado. Porque ver criatura, a gente não vai ver nada. Então, é bom se ela tá aí. Abre aí. Tá vendo alguma coisa? Ai, ketchup! Ah, mica, aqui não é ketchup, não. É sangue, tem um porco. Aí, uma cabeça de porco. Sai daí, cara. Ai, eu vi agora. Meu, teu do céu, tu é cego, por acaso? Cara, roca. Olha a cabeça desse porco, cara. Olha o tamanho... Pelo amor de Deus, isso aí era um porcão grande. Ah, aqui tem mais porco. Olha só, Loki. É, eu acho que aqui era o lugar que... Ai, tô pisando. Era o freezer e tinha vários porcos pendurados na grade. Não, e aquilo ali não é corpo. Ah, caraca, é uma cabeça. É uma cabeça, pessoal. Meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu, meu Deus do céu, é uma cabeça. Ô, pessoal, vocês vão me abandonar? Só eu sou corajosa aqui? Vocês viram? A cabeça tava paradinha, mica. Ah, ela tava paradinha ali, se fazer nada. É lógico que ela vai estar paradinha, né? É uma cabeça cortada, tipo, era de alguém. Será que era um funcionário daqui, pessoal? Ou não? É um decreto. Tá fresca ainda, tá fresca. Que fresca? Tá com mosca em volta? Lógico que não tá fresca, seu porco. É, eu digo fresca, tipo, não virou osso ainda. É, aqui realmente era o freezer. Era o freezer, onde eles cortavam os porcos. Peraí, deve ser o coco. A cabeça do cara que... Não, eu acho que não. Coco, foi um acidente. O nome do cara era coco? Ou era... Não, a cabeça dele é coco. Ah, tá. Tipo, é um coco. Ah, entendi, mas não. Eu acho que não, porque parece ser uma mulher isso aí, ó. Pelo cabelinho. Tá vendo? É, pode ser um menino de cabelo grande. É, pode ser também. Mas dane-se se é um menino de cabelo grande ou não. A coisa que a gente encontrou um negócio esquisito na nossa frente. E vários porcos esquisitos também. Esse lugar aqui já tá me dando arrepios. É, porco não é esquisito. Com aquela cabeça, sim. A gente come porco no churrasco, tá? Vamos meter o pé daqui. Eu não aguento mais esse lugar, galera. Vem coro. Vamos embora. Fecha aí. Vamos embora. Ei, 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 ei. A gente acabou de achar uma coisa que não tava aqui antes. Senão a polícia teria encontrado. O Ghost Pig deve estar por aqui. É que ela deve ser a nova vítima. Talvez a terceira. Porque já foram duas nessa semana. E aquela é mais uma. E se a polícia não encontrou, ela deve estar fresquinha. Ou seja, o Ghost Pig tá dentro do prédio. É a nossa chance de pegar ele! Aí, Ghost Pig! Eu tenho péssimas notícias. Tem alguém ali ficado nos palitos! Ai, droga! Como assim? Ai, meu Deus do céu! Ai, tem mesmo! Que é isso? Ai, caraca! Meu Deus do céu! O que deve ter acontecido aqui, Micah? Meu Deus, meu Deus! Ai, ela caiu de alguma altura ou ele? Não sei. É, eu acho que... Pera aí, eu acho que é ele. Tipo assim, parece ser um funcionário da fábrica. Eu acho que é esse aqui que virou coquinho, ô corocha. Ah, mas... Não, pera, mas ele tá com cabeça. Deve ter caído daqui, ó. Não dá aí, mas... Ai! Toma cuidado, Micah. Caraca! Tá, gente. Então, realmente, eu acho que a gente tá trabalhando com alguma coisa sobrenatural. E essa coisa tá matando um por um que entra dentro da fábrica. Ah, cê jura? Ah, mas até agora a gente não tem nenhuma prova física da criatura. A gente só tem gente morta, mas daí que dá. A gente vai encontrar já já, cara. Já já! Não tô começando a achar que ela nem existe. Pode ser um cara matando as pessoas, não uma criatura. Isso aqui é o quê? Ai, tem mais um corpo, galera! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Pera aí, pera aí. Deve ser um produto radioativo, por isso aquela placa no portão não chega perto. Não chega perto! Ai, mas só em Istakindia deve estar com radioatividade, coruja. Porque a radiação, ela pega de longe, não é isso, Micah? Sim, ô coruja, por que que você trouxe a gente aqui, cara? Você disse que era seguro! Vocês toparam, cara, vocês toparam. Agora o resto é o problema de vocês. A gente acreditou no corujinha. A pior coisa que a gente poderia fazer é acreditar no coruja. A gente não te chama pra comer pizza. Então, pera aí. Então vocês acreditam no ghost pig? A gente não pode falar isso, não. O quê? Vocês acreditam no ghost pig. Até agora a única coisa que a gente tá acreditando é que essa fábrica tem muita coisa bizarra. Agora se é ghost pig, ou se é cabra pig, ou se é... Ah, meu Deus! Michael Myers pig, qualquer outra coisa, a gente não sabe. Caraca, e o pior é que tá tudo ligado, até a esteira. É, eu acho que... Toma cuidado, Micah! Sai daí, cuidado, Locke! Calma, eu não tô chegando na esteira. Eu acho que aqui, cojinha, provavelmente devia ser a parte que faziam os processados, sabe? E depois eles logo empacotavam dentro dessas caixas aí e mandavam pros supermercados. Tipo, linguiça, talvez outros processados que usam porco. O que mais que usam porco de processado? Presunto. Presunto, verdade, presunto, linguiça. Lasanha também, não tem uma lasanha de carne de porco? Eu acho que deve ter, deve existir. Lasanha de carne de porco? Não, não, para, que ideia de jirico. Ideia de jirico? O que? Com certeza deve existir, coruja. É, lasanha de carne de porco, não. Ô, galera, vocês estão enrolando aí, a gente tem mais coisa pra olhar, eu acho. Ih, tem uma parte de cima. Aí, Micah, vamos lá. Tá, tá, vamos subir, galera. Vai você primeiro aqui, ô coruja, passa na minha frente. Ah, pelo amor de Deus, você é muito medroso. Valeu. Vai logo. Ih, olha aí. Olha aí, galera. Gente, isso aqui parece ser o escritório da empresa, né, da empresa Salsicha Company. Qual era o nome dessa empresa mesmo? Alguém sabe? Salsicha Company, caraca, ele é muito bobo. Ué, é o que então? Você sabe o nome? Não sei. Ah, então cala a boca. Tá, ô, amiga. Ah, mas quem que chamaria uma empresa de Salsicha Company? Que nome péssimo. Cala a sua boca, cara. Eu tô procurando alguma coisa aqui nesses arquivos, mas galera, não tem nada. Nada, Micah. Tá, tudo bem. É, eu acho que a presença do Ghost Pig não existe. Eu acho que provavelmente deve ser o que eu falei, galera. Deve ser alguém que deve estar trazendo as pessoas pra essa fábrica abandonada, ainda mais nessa parte da cidade que é tudo indústrias e tudo mais, e tem muitos crimes e assaltos por aqui por perto. Então pode ser mendigos entrando por aqui, pode ser pessoas moradoras de rua, a gente não sabe o que tá... É, mendigos entrando por aqui. Ah, meu santo, Deus. Ai, caraca. Ai, galera do céu. Aquele ali devia ser o mendigo. Ai, Micah, dá uma olhada pra ver se tá vivo. Vai lá, Micah. Ai, você acha que vai estar vivo, Loki? Olha o tamanho dessa corda e olha o espação que tem. Eu não sei, pode ser que esteja vivo. Toma cuidado. Tem um andar aqui embaixo. Tem um buraco aqui. Ai, só pode ser obra do Ghost Pig. Ele matou o cara e pendurou ele que nem porco. Qual é? Ghost Pig ia fazer isso? Esse cara se matou, eu acho. Ah, esse é o plano dele. Matar todo mundo, matar todo mundo que nem porco. Não, não. Era só pro Coruja descer primeiro pra dar uma olhada. Não, não. Vai te catar, cara. Desce você. Tá, calma, galera. Duvido você me fazer descer. Ai! Ai, que droga, Coruja. Eu tava brincando. Mas é um burrico ele mesmo. Às vezes eu acho que ele é inteligente, mas ele logo lembra que ele é o Mika burrinho. É verdade. E olha a cara dele. Que cara de maluco. Ah, olha ali, Corujinha. Dá uma olhada pra ver como é que eu vi. Olha lá. Olha lá, vamos ver. Ah, eu vou pular primeiro. Ah, troca. Eu queria te empurrar. É, eu sabia disso. Por isso que eu me antecipei. Eu vou pular bem aqui no cantinho, ó. Não sou burro. Tem alguma coisa aqui embaixo? Olha, aqui parece ser a recepção, galera. Tá vendo? É, é a recepção. Tem as máquinas abandonadas aqui de doce, provavelmente. E é lugar estranho. Ah, e o pior é que aqui já é meio que fora, né? É, aqui parece ter alguns armados. Olha lá. Tem uma porta ali. É, é verdade. Ah, mas tipo, provavelmente não deve encontrar nada. Porque, ó, tem uma cozinha aqui. E aqui atrás da porta. Deixa eu tentar abrir. Ai, caraca. O que é isso? O que é aquilo? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Corre, corre. O que é aquilo? O que é aquilo? Galera, galera. Pessoal, o que foi aquilo? Ai, caracinho. Ah, eu acho que era o Ghost Pig, mas aparentemente ele tava segurando alguma coisa. Você viu como ele tava. Você viu como ele tava, Loki. Ah, eu vi. Ele tava segurando alguém, eu acho. Vai dar uma olhada lá pra ver se a pessoa tá bem. Ele tava lá paradinho. Na verdade, ele tava se movimentando um pouquinho. Ele não tava totalmente paradinho. Mas sim, ele tava lá. Cara, aí que tá. Aí que tá. Eu acho que o Ghost Pig é real, galera. Eu acho que o Ghost Pig é real. E agora, Corujinha, qual é o plano? Qual é o plano? Você acha? Você só acha. É, pode ser alguém fantasiado. Eu tenho que me provar o contrário. Eu sou sempre um cara que tento ver dos lados da moeda. Pelo amor de Deus, cara. Ele é tão burro. Você é que é burro. Tá, ô, Mika. Aí, galera, para de discutir. O que a gente faz agora? Eu já sei. A gente pode separar e procurar pistas, igual o Scooby-Doo. Então, eu e Mika vamos de um lado, o Corujinha de outro. Porque o Corujinha... Eu quero ficar perto dele. Ele tá chato. É, e você vai ser o Scooby-Doo. Porque você fede que nem cachorro. É, e você vai ser o... A Velma. Não, a Velma é inteligente. Você vai ser a Daphne. Burra igual ela. Tá, é o seguinte... É, mas a beleza é idêntica. É isso aí. Se você quiser ser bonito e burro, tudo bem. Tá, é o seguinte... Ô, Mika. Tem que fazer exatamente o que você é. Mas tudo bem. Eu sou bonito? Obrigado. Não, eu sou uma parte do burro. Valeu. Tá, deixa eu subir por aqui. Mika. Eu criei um atalho, Loki. É, mas eu não quero voltar pra lá, não, Mika. Eu não quero voltar pra lá, não. Você quer? Não. Mas pensa comigo. A gente consegue tirar da criatura aqui de cima. Vem comigo. É, você tem razão. Só que, tipo assim, um corujê entrou pro lá, então ele vai chamar a criatura. Ah, não entrei, não. Eu tô subindo pelas escadas. Ah, você... Você não entrou? Eu não, não sou burro. Você tá onde? Eu tô aqui em cima, na sacada. Ué. Que sacada ele tá, ô, Mika? Onde ele tá? Eu vou pegar ele de surpresa. Vocês assustam ele e eu meto bala. Olha onde eu tô. Vou pegar... Onde ele tá? O que aí? Eu não tô vendo. Ele deu um tiro na gente? Não, eu tentei quebrar a janela, mas a janela não quebrou. Onde você tá? Ai, caraca. Quase que eu caí. Vê se você encontra ele. Ah, tá bom. Eu não tô vendo você. A gente tá aqui na parte do escritório. Mas você tá no escritório, cara. Ai, meu Deus do céu. Vocês são burros, cara. Vocês têm que pegar ele de surpresa. Não dá a volta... Vamos ver se a criatura tá aqui, ô, Loki. Vem comigo. Tá, tá, tá. Vamos por aí, vamos por aí. Eu tô atrás de você. Toma cuidado, Mika. Toma cuidado. Calma, por um jetatriz. Calma. Vai, pula aí. Você tava onde? Eu não vou por um, não. Ué, eles falaram pra mim te seguir, eu te segui. Não, eu falei separar e procurar pistas. Que parte separar você não entendeu. Tá, é o seguinte. Galera, eu vou primeiro. Vamos nós três juntos, que aí a gente vai igual para o Ranch. Um por todos e todos por um. É, aí cada um atira em cada um e todo mundo morre. Tá. Um por todos e todos por um. Vem que é mais legal. Vambora. Eu não pulo aí nem ferrando. Ai, caralho. Ah, ele tá aqui. Ele tá aqui. Ai, 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 ai. Meu Deus, galera. Meu Deus, ele tá aqui. Ele tá tentando me abraçar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Galera. Meu Deus, vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar achar a mais lei aqui pra fora. Vem, vem, vem. Traz ele pra cá. Coruja, rápido. Vai, vem, vem. Vamos lá. Ai, você tá aí, você tá aí. Sai de perto. Sai de perto. Ai, meu Deus, ele encostou em mim. Sai daí, coruja. Meu Deus, olha a carinha dele. Aí, vai, vai. A gente consegue lutar contra ele. Galera, vai. Eu vou usar isso Atira no loquinho 2 Atira Cala a boca, coruja Atira logo no Ghost Pig Cuidado por não confundir com o loquinho Ai, atira nele Pelo amor de Deus, ô Mica O que tá armado é o loquinho Não é o Ghost Pig Eu tava confundindo já Sai daí, galera, sai daí Sai daí, Mica Atira, atira Vai, eu tô jogando poder nele Acaba com ele Vai, poder máximo Meu Deus do céu Toma, Ghost Pig Meu Deus, ele é um porco esquisito É um porco fantasma Não sei que bicho é esse Mas toma Toma, atira Ele é esquisito, ele parece com você E o pior é o porco fantasma Ele é bem fortinho Ele não morre nem pegando Não, não morre, não morre Vai Matamos Olha só, Loki O coruja devia estar aqui, ó Eu acho que era aí que ele tava Mas a gente acabou de matar uma criatura Você tá querendo falar do que o coruja tava aí? Ô, Mica É que isso aqui é normal pra mim Eu faço isso sempre Ah, eu sou muito bom Eu derrotei a criatura sozinho É, não era nem novidade Ele parecia um pouco coloque Na verdade, essa arma aqui que derrotou ela Na verdade, foi ela Não vocês dois E quem tava usando ela fui eu Eu pulverizei a criatura com ela É uma arma de muito poder Um porco matou um porco Calma aí É brincadeira, Loki Relaxa, relaxa É isso, te ofendeu a cara Você serviu, hein É verdade Ô, 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 calma aí, Loki Se você acertar isso na gente A gente poveriza também Ah, então você fica quietinho Galera, é o seguinte A gente matou a criatura O que eu achava que era estranho Existia uma criatura chamada Ghost Pig Mas tudo bem Conseguimos matar ela Isso que é importante Acho que agora ela não vai conseguir fazer novas vítimas Mas a questão é Eu acho melhor a gente meter o pé daqui Porque provavelmente a gente fez um barulhão E aquela polícia deve voltar já já Ai, droga, é verdade a polícia Eu tô dando o pé daqui Que cidade de vocês Calma, eu vou comer a piscina de peperoni Não, não, não Eu vou chegar primeiro Vai, 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 Mika O Banana Eater é uma entidade com a aparência de uma banana Dizem que ela surgiu através de um desastre radioativo Ela possui uns olhos esquisitos, esbugalhados E uma língua na cabeça que utiliza para capturar as suas presas Um desastre radioativo acaba de acontecer na zona industrial da cidade A situação parece estar sob controle Mas as autoridades pedem que os cidadãos evitem a área industrial por risco de contaminação Ô, Locke, por que eu tô com esse negócio fedido na cabeça? Ah, isso aí não tem nada de fedido, não Isso aí tá novinho Qual é? É uma máscara de gás, não é um negócio É, Coruja É, eu tô enxergando perfeitamente e ela não tá fedendo pra mim, não é não, Locke? Ah, Mika, isso aí na tua frente é um poste de luz, não sou eu não Ih, rapaz, eu achei que era, calma aí Nossa, que idiota Eu tô aqui, ó, tá vendo? Ah, eu tô te vendo Meu Deus do céu Tá, é o seguinte, pessoal A gente tá com essa máscara de gás Porque eu não sei se vocês viram os jornais Basicamente aquela indústria ali Ela meio que pegou fogo, vazou radiação pra todo lugar aqui da cidade Tanto que os bombeiros até colocaram algumas faixas pra gente não ultrapassar Teve um monte de coisa que aconteceu E por isso que a gente tá com essa máscara Pra gente se proteger da radiação, entendeu? Olha, Locke, eu não sei se ela funciona pra radiação Mas pra cheirar a pum, ela é perfeita Porque tá fedendo pra caramba Eu preciso repetir isso, não tá fedendo, Mika? Aí que tá, provavelmente deve ser o seu barco Não tem como ser, Mika, porque a máscara de gás Ela não traz cheiro de fora Só de dentro Ah, mas o seu cheiro entra Mas o seu cheiro entra Não, 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 provavelmente você não escovou os dentes Deve estar reclamando do próprio hálito Tá, é o seguinte, essa máscara aqui Ela é super boa porque ela vai proteger a gente De uma criatura que a gente vai enfrentar hoje Como eu falei, essa radiação aí atingiu a cidade E atingiu um depósito de alimentos Que fica um pouquinho lá na frente E basicamente, de acordo com os meus estudos Uma criatura nasceu Através da radiação Aí, galera, mas tá de boa a gente passar Porque olha só, tá escrito Bombeiro não ultrapassa a faixa A gente não é bombeiro? Ah, verdade Ah, é verdade, né? É, mas eu acho que é bombeiro Aí, tipo, vírgula não ultrapassa a faixa Entendeu? Mas não tem vírgula Ah, eles esqueceram Então é só os bombeiros que não podem passar Não, os bombeiros são inteligentes Eles não esquecem de nada Eu acho que é só os bombeiros Que não devem ultrapassar a faixa, galera Acho que pra gente tá tudo bem Ah, gente, não vai ser pego pela polícia É o seguinte, gente A gente tem que tomar cuidado A criatura que a gente vai enfrentar hoje Não é uma criatura qualquer É a criatura chamada Banana Inter Banana Inter? É banana de quem? Que tipo de nome é esse? É uma banana que ataca as pessoas Mas que... Desde quando o banana ataca a pessoa, cara? Ah, é confuso, eu sei Vamos pegar as armas e eu vou explicando no meio do caminho Qual é, cara? Vocês não ficaram sabendo? Eu mandei pra vocês no WhatsApp Eu tô começando a achar que vocês não lêem nada que eu mando Ah, você que é um banana Você que é um banana, cara Eu bloqueei o Loki ontem Por que você fez isso? É porque ele tava mandando umas coisas estranhas de Banana Inter Aí eu bloqueei É porque era a criatura, Eugênio Ah, era isso aí? Ai, meu Deus do céu Tu achou que era o quê? Era um convite pra uma festa da banana? É o seguinte, pessoal Eu achei que era uma creepypasta que você queria me assustar Até que seria legal uma festa da banana Sabe que na minha cidade onde eu não assistia a festa da banana? Aí eles vendiam banana seca Aí tinha banana seca doce Aí tinha banana seca salgada Aí tinha salgadinho de banana Tinha bolo de banana Tá bom, dane-se a festa da banana aí Gente, vamos prestar atenção Cala a boca Tem aqui as armas pra vocês pegarem Tem a arma do Pum Que a gente tá utilizando sempre Que ela tá sendo bem funcional Temos uma arma bem diferente Que dessa vez a gente tem uma arma alienígena Então tomem cuidado Porque ela é uma arma que aparentemente parece ser fraquinha Mas é igual o Mibes Homens de Preto Ela tem uma força muito boa E temos aqui também essa outra arma Caso a gente precise ficar desesperado E meter bastante bala A gente usa ela Que é a submetralhadora Agora eu entendi porque tá fedendo Porque o Loki trouxe arma de Pum aqui no porta-malas Aí começou a feder tudo É, deve ter sido Ih, olha o Loki peidou Ah, engraçadão Foi você Tá, gente É o seguinte Vamos ultrapassar a faixa Porque a gente tem que ir um pouquinho mais na frente Pra dar uma verificada no depósito de alimentos Enquanto isso eu vou falando sobre a criatura A tal banana iter Bom Engraçado Engraçado o que? Quem que escolhe esses nomes aí? É que você é uma banana Um banana no caso É, você que é um bananão Tá de amarelo Já tá igual uma banana É o seguinte, pessoal Ah, é Então o seu carro é um bananão Porque ele é todo amarelo É, eu tô atrás de você Ah, tá O seu carro é um bananão Ele é todo amarelo Atrás Atrás mesmo É, tipo, pra esquerda ou pra direita? Ah, pra esquerdinha Pra sua esquerda Pra trás Aqui, ó Tô aqui Ah, agora eu tô te vendo É porque tá meio embaçado É Eu tô respirando aqui dentro Cara, galera Vocês tem que aprender a respirar É, eu falei Essa máscara é bem ruim É, então continuem com a máscara Porque é ela que tá fazendo a gente ficar vivo Mas como eu tava falando Essa criatura, banana iter Ela nasceu através da radiação E pelo que eu tava meio que pesquisando Como tem um depósito de alimentos aqui Provavelmente uma banana foi infectada por essa radiação Eu não sei o que essa indústria produzia, né? Porque essa radiação transformou ela em uma criatura mortal É mais ou menos isso Olha ali Ah, o quê? É Eu não sei nada sobre essa criatura mortal, não Mas a placa aí eu sei o que significa Caution Radiation Area Kipaut É, eu ia falar isso É área de radiação É, tá escrito, eu sei ler Galera, é o depósito que a gente tem que entrar É lá dentro que provavelmente vai estar É aqui dentro que tá a banana mortal O radioativo? Ah, então De acordo com os relatórios que a gente tem Basicamente sim Mas é aí que tá É uma criatura que anda Então pode ser que ela tenha ido embora daqui Mas é aquilo, né? A gente tem que ver sempre o lugar que ela gerou O lugar que ela nasceu Pra gente entender a origem da criatura É, é sério Ai, que droga, Coro Você é bem fraco, cara Você vai gastar essa bunda na minha cara? Fica meio difícil, né? Galera, vocês estão tentando Meu Deus do céu Vocês são dois burros Vamos tentar achar uma entrada Olha, tem uma escada aqui, galera Olha Ó, galera, tem uma escada Isso aqui é muita coincidência, né? Acabei de achar Uma escada, sim Tá, vai, Mica Vai você primeiro Se a banana tiver... Por que tem uma escada Sendo que tem portões? Não faz muito sentido Coruja, uma banana que ataca as pessoas Já não faz sentido, né? Então, tipo assim Você procurar sentido numa escada Não parece ser tão difícil assim Deixa eu bolar aqui Beleza, galera É o seguinte Tudo que tiver aqui dentro Pode ser uma zona perigosa Então tomem cuidado E fiquem de olhos abertos A gente tá aqui pra tentar entender... Perigoso é você Que traz a gente pra cá Cara maluco, né? Trazendo a gente pra uma área de radiação É, porque a gente tem que enfrentar a criatura E é o seguinte A gente tem que entender Por que a banana se transformou Em uma banana híter E se uma banana se transformou Em uma banana híter Qualquer outro alimento Também pode se transformar Talvez o tomate híter Talvez a batatinha híter Eu conheço... Batata doce híter Eu conheço um personagem chamado Batatinho Ele é muito perigoso no YouTube Batata do... É Galera, cuidado aqui, ó Tem radiação no chão Ah, eu conheço um que chama Alienzinho Mas Alien não tem nada a ver com comida? Mas eu gosto mais do batatinho É muito mais legal mesmo É... Tá bom É o seguinte, pessoal Vamos entrar nesses depósitos Pra gente dar uma olhada E pelo que eu tô vendo Realmente, cara Tudo foi largado às pressas Que como teve a radiação Até caminhão de lixo Foi deixado pra trás, tá vendo? Ai, meu Deus! O que foi? O que foi? Olha isso! Ai, caraca! Meu Deus do céu! Cadê? Não tô vendo nada Ai, caraca! Agora que eu vi Meu Deus do céu! O que que aconteceu? Pera aí Será que era um morador de rua? Pera aí Será que ele morreu da radiação, galera? Tipo... Olha aqui Não, 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 não Eu não tô falando do morador de rua Eu acabei de pensar em uma coisa muito nojenta Ah, o quê? É que eu tava pegando a arma de peido na mão E comecei a sentir um cheiro Eu falei Cara, esse cheiro aqui Parece muito com o peido do Loki Eu pensei Eu parei pra pensar, né? Como é que o Loki recarega as armas de peido dele? Ué, só pode ser com o peido dele Que nojo Eu não quero mais usar essa arma Mas é com o meu peido mesmo Mas a questão é quem tem uma pessoa morta aqui, coruja Qual é? Ah, isso é normal É normal Normal? Só de... Normal? Não é nada normal Qual é? Ah, Loki, qual é? Em quantas missões a gente já fez, cara? E a gente já não encontra pessoas assim Eu não lembro de missões de encontrar pessoas assim Galera, vocês vão analisando isso aqui E eu vou procurar Porque eu acho que vai ter outra pessoa aqui Já que tem duas camas Ai, caraca Agora eu ganho para ele que ele está sem os dois braços Meu Deus É sério que você reparou? Tem um braço aqui Ô, Mica Calma aí, Mica Pera aí Você não está entendendo a situação, cara? Clica aí então pra mim É, tem uma banana solta E ela é muito esquisitinha Ela é toda... Toda molenguinha E tem um negócio na cabeça E ela pode agarrar suas presas Então tem que tomar cuidado com ela Então, se você for longe Vá Mas fique armado sempre Tá bom Eu vou estar com as armas não Só de punk não Que eu estou com nojo de usar de punk Coruja, o que você está fazendo? Está pegando uma Coca-Cola? É sério isso? Não Eu vi você pegando a Coca-Cola Coruja Coruja Toda essa zona aqui Está radioativa Não sei se você entendeu Eu não peguei Coca-Cola Não peguei Coca-Cola Tinha duas lá Tinha no chão Aí agora só tem uma Não, não tinha Você é que viu errado É, eu vi errado Tomara que você peba Tá, qual é? Vamos entender o que aconteceu aqui Porque eu não tenho como entender Como uma banana Vai conseguir fazer isso Cortar ela em todos os pedaços Ah, eu não sei o que ela tenha feito Com as cascas afiadas Talvez ela tenha cascas afiadas, cara Tipo Casca de banana Tipo Me lembra banana Me lembra aquele desenho antigo Banana de pijama, lembra? Banana de pijamas Descemos as escadas Como é? Mó famoso Caraca É porque é mais antigo, né? Da minha época Mas é que nem eu estava falando para você Lembra que eu falei para você Que na minha cidade tinha a festa da banana? Aí eu falei para você Que eles vendiam aquelas bananas secas Salgadas e doces Uhum, o que é que tem? É, quando a banana Quando a banana fica seca Ela fica cortante Quando a banana fica seca Ela fica cortante Tá, então talvez você está querendo Desinuar que a criatura banana aí É, faz sentido É uma banana seca É radioativo Tá, vamos encontrar o Mika E vamos entender o que está acontecendo Nesse depósito Porque provavelmente Esse aqui deve ser um morador de rua Devia estar morando por aqui E a criatura foi e atacou ele Mas ó Sim, com certeza Pelo que eu estou falando Está vendo que é um depósito de alimentos? Tem bastante alimento aqui, ó Batata, tomate Ah 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 É, pareceu o Mika gritando É, pareceu o Mika gritando A gente sai correndo Mika Qual é, Mika? Calma, calma Calma, pelo amor de Deus O banana inter Como que ele gritou E parou de gritar Mika Ele pode ter habilidade De imitar as pessoas Para onde ele foi? Para onde ele foi? Mika Cadê ele? Será que ele está aqui dentro? Mika Cadê você, Mika? Mika Pelo amor de Deus Meu Deus, ele não está aqui do outro lado não Corujinha Ele não está aqui do outro lado Cadê ele? Mika Ai, meu Deus do céu Você encontrou ele? Você encontrou ele? Eu encontrei Eu encontrei Ai, caraca O que aconteceu com o Mika? Meu Deus do céu Não, não, não Eu falei para você Eu falei para você Corujinha Essa é uma das criaturas mais perigosas É o banana inter Ele arrancou a cabeça do Mika Ele arrancou totalmente a cabeça do Mika E o Mika estava com a arma de pulo Caraca Será que tem solução, Corujinha? Será que a gente pega a cabeça e amarrar ele e volta a vida? Lógico Eu não sei Sério, Lógico? Eu estou pensando na solução Porque eu não quero perder o meu amigo Eu não quero perder o meu amigo A gente já perdeu o cara Ele já era Ai, droga Agora se eu encontrar aquele banana inter Eu vou dar um jeito de acabar com ele Ele vai ver quem é que está mexendo Ele está mexendo com o Lógico Coruja Fala para ele Coruja A gente vai honrar o Mika A gente vai honrar o Mika Espera aí Se o Mika estava aqui agora Eu vou estar fora daqui Você está ficando maluco Qual é, Coruja? A gente tem que acabar com o Banana Inter O Mika era um dos melhores atiradores que a gente tinha aqui Se ele matou o Mika, ele vai matar a gente Não, 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 não Espera aí Ele era um dos melhores atiradores? Eu não estou lembrado disso Se era, a gente está lascado Sim, o Mika é muito bom Ai, lascou A gente vai morrer também Calma Ele pode estar em qualquer lugar A Banana Inter pode ser pequena Ou talvez ela tenha poderes de camuflagem Ai, Banana Inter Ai, meu Deus do céu Não, Mika Porque você foi sozinho, Mika Você não sabe que numa missão E sozinho é perigoso Tá, tudo bem, Coruja Vamos acalmar Vamos acalmar Você é que está desesperado Eu já estou calmo É, eu percebi que você está muito calmo Você tem algum envolvimento com a Banana? Lógico que não Você até foi maluco? Porque eu não sei não Você está vendo o seu amigo morto E você está tão calmo Eu gosto de comer Banana E não de ser a Banana, Loki Ah, mas aí que está Pode ser que esse Banana Inter prometeu para você um caminhão de bananas Talvez ele procure banana E joga banana pelo mundo Espera aí Você está dizendo que eu troquei meu amigo por um caminhão de banana? É, não sei Você está tão tranquilo Eu estou achando você estranho Não está louco? O Mika não vale um caminhão de banana não Ele vale só uma banana Ah, é, você tem razão Tá, tudo bem Vamos procurar logo a criatura Porque eu já não Eu não quero ficar mais aqui E como você falou A criatura pode atacar a gente a qualquer momento Ela pode ser piquitica Ela pode ser de uma banana normal Espera aí, pera aí, pera aí, pera aí Corujo, eu estou vendo atrás daquele Daquele, daquele trailer ali Eu estou vendo, eu estou vendo Eu estou vendo as perninhas As perninhas vermelhinhas Eu estou vendo, eu estou vendo Eu estou vendo, eu estou vendo É a criatura É a criatura Eu estou vendo a criatura Eu não preciso tirar não Você está só chamando a atenção para ela vir para cá Ela não veio, ela não veio Ela não veio, ela não veio Ela é com medo Dá para ser inteligente Dá para a gente tentar pegar ela De, de, igual uma cobra venenosa Cada um do lado De mansinho, pegar ela de mansinho É, eu ia dizer É, isso, de mansinho Ah, pera aí, ela está se movimentando Calma Meu Deus do céu Meu Deus Ela está vindo para cá É sério, isso, ela está vindo para cá Mas ela é toda esquisita Meu Deus, ela tem uma carinha toda estranha Coruja, sai daí, sai daí Caraca Meu Deus do céu, olha ela, olha ela Meu Deus, olha os olhinhos dela Ela vem balangandinho Com aqueles olhinhos macabros Venenodos Eu acho que eu já entendi, Coruja Tem que evitar a cabeça Porque a cabeça, aparentemente Tem ali uns dentinhos afiados E tem uma cauda que sai da cabeça dela Que provavelmente é o que ela utiliza É língua importante Vai, 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 vai Atira, atira Meu Deus do céu Atira nela Eu estou atirando, cara Vai, vai, vai É a banana mais forte que eu já vi É, é a banana maluca É a banana malulha Meu Deus do céu Caramba E uma banana que eu já vi na vida, cara Parece até a banana da terra Banana da terra é grande assim? Eu não conhecia É, bem grande Então vai, atira Eu não parava de pum Tacava de pum Meu Deus do céu Ela está toda esquisitinha Sai de perto de mim, banana inter Não quero que você me encoste Vai, banana inter Ai, goi, goi Meu Deus do céu Ela está perto de mim, Coruja, me ajuda Ai, eu estou com cuidado, Logi Ai, eu não quero ser contado igual o Mika Ai, meu Deus do céu Sai fora, bicho feio Sai fora, bicho feio Vai, vai, vai Atira, atira lá Ai, vai, vai, vai Meu Deus do céu Ele está querendo pegar Me pegar, corre Eu estou tentando, mas está difícil Meu Deus do céu Vai, atira, atira nele Eu estou tentando, Logi Mas você está muito perto Sai de perto dela Ai, Coruja Para uma banana Esse bicho é até que forte demais Agora eu entendi por que o Mika foi pego de surpresa Porque o bicho não morre Nem com tiro Agora ele vai morrer, cara Agora ele vai morrer Ai, meu Deus do céu Ele não está morrendo Ele não está perto Meu Deus Ele se enviou comigo, velho Ele deve estar achando que eu sou um bananão Eu não sou um bananão, não Caraca Ele está me dando atenção Do acasalamento, Logi É um bananão Ai, não quero, não Eu não quero acasalamento Ele é um bananão, Willi Eu acho que você é um bananão Vai, 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 vai Atira nele Arma de pum Vai, vai, vai Ai, meu Deus Ele tentou me pegar Ele tentou me pegar Ai, caraca Ele tentou me agarrar Ele tentou me agarrar Ele tentou me dar um tapinha Eu desviei Ai, está me dando mão rápido Coruja, atira Caraca, ele é muito rápido, velho Parece ele É a banana A banana corredora A banana flash É a banana flash Vai, atira Joga ela para longe Vai, 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 vai Eu estou tentando Vai, vai, vai Combo, combo, combo Caraca, mãe Carregando, recarregando Vai, vai Ela botou do meu lado Ela botou do meu lado Meu Deus, matamos Caraca do céu, velho Que bicho difícil de matar Meu Deus Quase que ele me pegou Eu não sabia que Que o seu peito era mais ativo Que a radioatividade desse lugar, cara É bizarro É, meu peito é perigoso Ele é estudado em laboratório É sério? Uh, eu estou cansado Corujinha, essa missão Me cansou totalmente Cara, qual é? A banana eater É bem interessante Mas o seu peito Foi estudado em laboratório Eu não sabia dessa Ah, foi estudado em laboratório Ele é bem perigoso Ele faz Eu não vou ficar explicando Sobre o meu pum Qual é Esse é nojento Tá Vamos dar um jeito De recolher o corpo do Mika Levar para o laboratório E dar um jeito De fazer ele voltar à vida Eu conheço um cientista Que eu acho que vai conseguir Fazer isso Ele só envolve Um pouquinho de magia negra Algumas coisas De pó de pirim-pim-pim E a gente vai ter que enfrentar Pó de pirim-pim-pim Pode vir em pim-pim-pim-pim-pim Não, é do Peter Pan E a gente vai precisar também Ah, é Do Peter Pan E a gente vai precisar também Do elemento X Você conhece por acaso As meninas superpoderosas Porque a gente vai ter que conhecer Ah, não Mas eu sei fazer portais pra lá Fica tranquilo Ah, então é isso aí A gente vai conseguir Reviver o Mika Se Deus quiser Tá, vamos embora daqui Porque eu não aguento mais ficar Nem um minuto nesse local Mika Fica tranquilo Eu tô chegando Tá bom Eu tô indo também Já estou posicionado e com a mira pronta Câmbio desligo Ok, estamos preparados para entrar Entrando no local e até agora nenhum sinal da criatura Espera, estamos ouvindo um barulho Vamos averiguar O que é isso? Equipe de solo, o que está acontecendo aí dentro? Soldados, recuaram! Existe o boato de uma criatura assustadora Que causa pesadelo até em criaturas malignas Alguns dizem que ele ganhou vida Através de um desenho antigo em um estúdio de cinema Sua aparência é de um gato preto simples e desenhado Suas luvas são brancas Possuem teites de humano E seu apetite é infinito Seu nome é Cartoon Cat Bom, Corujo, eu te chamei aqui com emergência Porque eu estava dando uma vasculhada na internet E encontrei essa criatura Eu acho que é Cartoon Cat o nome dela Tá vendo? É muito bizarro, não é? Merda é essa? É tipo um desenho animado que ganhou vida Tipo, o desenho tem o formato de um gato Ele é todo escuro E aparentemente esse gato consegue esticar os braços As pernas Consegue manipular É, a minha primeira impressão é que isso na verdade Parecia uma minhoca com uma cabeça de gato Porque ele é todo esticadinho Todo esticado Só que agora que eu reparei É que ele tem as luvas do Mickey Sabe, Mickey Mouse? Então, exatamente É meio que um desenho de um estúdio de cinema antigo É, pode ser até um desenho cópia do Mickey Mas a questão é Segundo as fontes que eu procurei Teoricamente esse gato ganhou vida E quando ele ganhou vida Ele começou a meio que atacar as pessoas, sabe? Virou uma entidade maligna É, é bizarro, eu sei Não, peraí Isso era um desenho que ficava dentro de uma televisão É, tipo um desenho famoso E aí ele saiu da televisão Não, teoricamente E aí ele saiu da televisão Teoricamente eu acho que ele saiu do papel Não da televisão Mas de qualquer forma a gente não tem certeza Por que ele sairia do papel? Qual seria o motivo exato dele ter saído do papel? Coruja, isso eu não sei, cara É uma história de um gato que ganhou vida Você não tá curioso só por causa desse motivo? Eu não sei qual o motivo dele ter saído do papel A questão é, Coruja Como o nosso canal não tá pegando nenhuma visualização Esses últimos dias Eu pensei Seria muito legal eu pegar a minha câmera Que eu comprei e não tô usando Pra nada Pra gente tentar procurar e fazer um vídeo de investigação E procurar relatos desse gato Cartoon Cat E é essa câmera aqui? Ah, eu gastei maior dinheirão nela Ela é tipo uma câmera antiga Você gastou maior dinheirão nela nessa câmera? É, eu sei, Coruja Ela parece uma câmera antiga Mas ela tem um aspecto Ela não parece uma câmera antiga, Loki Ela é uma câmera antiga e é uma câmera de filme É horrível filmar com isso Então, não é uma câmera de filme Deixa eu te explicar É uma câmera normal Só que ela tem a aparência de uma câmera de filme O que torna ela mais cara ainda Porque ela é uma câmera normal Dentro de uma câmera de filme Eu não sei se você entendeu Mas ela só tem a aparência de câmera de filme É tipo aquelas câmeras vintage E eu achei legal comprar E por isso eu gastei mais dinheiro Eu poderia ter comprado uma câmera normal Meu Deus do céu Mas enfim Eu gosto de câmeras antigas Ai, que despertício Olha, é... O Loki O quê? Tá bem sincero Esse tipo de criatura aqui Me parece uma criatura, sabe, lá de baixo Ah... Eu entendi o que você quis dizer Mas eu acho que talvez não seja Mas é questão... E com esse tipo de coisa a gente não mexe não, cara A gente fica bem longe, sabe? Bem de longe mesmo E se puder não olhar A gente também não olha Então eu acho meio desnecessário A gente ir atrás dessa criatura Só simplesmente por visualizações, idiota Cara, ô Coruja É provável que essa criatura nem exista Eu tava pensando em fazer um vídeo fake, sabe? Aí a gente vai pra um lugar abandonado E começa a falar que a criatura existe E fala que viu Não, não, não Eu não mexo com vídeo fake, não Eu gosto de fazer vídeos... Ai, esse cara já tá cheio de youtuber maluco Aí fazendo vídeo fake Por isso que não cresce Ah, eu sei, Coruja Só que não tem como a gente encontrar essa criatura A não ser que... Pera, eu lembro de... Eu lembro de uma parada Num fórum que eu vi Basicamente nesse fórum Tava dizendo que Uma equipe militar Estava preparada pra ir num estúdio de cinema abandonado Ah! Será que você tem a ver? O desenho do Cartoon Cat É um desenho de cinema, certo? Então o estúdio de cinema abandonado Talvez tenha alguma relação E como eu vi no fórum Uma equipe militar Meio que foi chamada Aparentemente alguém tava com a mesma frequência de rádio Ouviu os militares conversando E aí depois postou no fórum E tá todo mundo falando sobre isso Porque os militares desapareceram E o governo tá falando que não existe essa operação Porque essa operação não existe E você sabe que o governo mente pra gente Então será que o governo fez uma operação militar? Pra ir num estúdio de cinema abandonado Pra encontrar essa criatura O famoso Cartoon Cat E eles foram atacados É, eu acho que a gente já tem um vídeo Não, não, não Você tá dizendo que o exército foi atrás dessa criatura? É, tipo isso A gente já pode pegar a câmera A gente vai nesse estúdio de cinema abandonado Por que o exército iria atrás dessa criatura? A gente vai descobrir lá Vai chegar e vai gravar Mas o exército sabe desse... Tá legal, agora comecei a ficar curioso A gente pega a câmera e vai filmar isso É, a gente pega a câmera E olha só como ele é esquisito, Corujinha Ele é muito estranho, cara Ele tem a cara esticada Tem uns dentinhos de humanos Ele tem aluvia do... Como é que desmonta isso aqui, Loki? É só você clicar e tirar a base de cima É tipo, é fácil Tá, deixa eu avisar minha mãe Que basicamente a gente vai buscar criaturas, né? Ó, acho que ela tá no quarto Mãe! Eu e o Coruja estamos indo a uma missão Uma missão super secreta Pode ficar tranquilo É pro canal Você já pegou a câmera? É, ela é bem pesada Horrível de ficar mexendo, cara Por que a gente não vive com o seu iPhone? Por que? A gente tem que trazer profissionalismo, Coruja Mas o iPhone é muito bom de filmar, cara Agora ficar usando essa câmera pesada Meu ombro já tá doendo já Essa câmera é melhor do que um iPhone Sem contar também que eu gosto de ter aquele movimento Quando você estiver correndo Vai que a gente encontra a criatura Vai ficar bem legal Tá, vamos lá O Coruja tá indo comigo Pode ficar tranquilo Vambora, Coruja Bom, Coruja, chegamos De acordo com a coordenada O estúdio de cinema fica em algum lugar por aqui Agora eu não sei pra onde O quê? O que foi? Eita, caramba Peraí, 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 Coruja Aquilo ali são dois tanques de guerra Eu nunca vi tanques de guerra na minha vida Eu filmo isso ou não filmo? Calma, calma, calma A gente tem que filmar com certeza Isso vai dar muitas visualizações Mas primeiro a gente tem que chegar mais perto Mas se tiver militares lá A gente vai tá ferrado Porque eles vão perguntar pra gente O que a gente tá fazendo aqui E aí a gente vai falar que tá filmando O que mais é assustador Porque eles vão querer prender a gente Mas tem que tá chegando do fogo, né? Então isso significa que eles estão em batalha agora E a gente não pode chegar muito perto Vai, começa a fazer balas perdidas Balas perdidas pra todo lado Mas... Tá ligado, Loki A gente pode acabar morrendo Você ouviu o que eu falei? Ele deve tá lutando contra o Cartoon Cat O Cartoon Cat não atira Coloca, mas o Cartoon Cat não atira Mas o Cartoon Cat pode estar numa localização Que tá bem de acordo com a nossa Aí eles começam a tirar na direção do Cartoon Cat E a gente tá na direção do Cartoon Cat Aí os tiros em cima da gente Aí faz sentido Tá, vamos aproximar então E vamos dar uma olhada Já liga a câmera, Corujinha Porque, cara, vai ficar muito... Olha! Você tá vendo? O estúdio de cinema é logo ali na frente Então a gente tá exatamente no mesmo lugar Olha ali Eu tô vendo, cara Eu tô vendo Toma cuidado, toma cuidado, Corujinha Toma cuidado Essa ponte tá meio velha, tá vendo? Tem um riozão aqui embaixo É, filha Esse estúdio de cinema é meio bizarro Se você para e pensar É no meio do nada Tá, vamos tentar achar Pra ver se tem algum militar aqui Se tiver, a gente mete o pé Entra dentro do carro e sai correndo Porque eu não quero ser preso Eu também não tô a fim de ser preso, não Ia ser bem ruim Corujinha Tem um helicóptero caído ali na frente Tem os dois tanques de guerra ali E o estúdio de cinema Tá vendo algum militar? Tá vendo algum militar? Caraca, caraca, caraca Olha aqui é um helicóptero mesmo Vem comigo Você tá vendo algum militar? Não, não tem nenhum militar aqui É, porque eu não quero ser preso Tipo assim, meu tio foi preso uma vez Ele falou que foi muito ruim ficar dentro da presa Eu preciso gravar isso, Loki Eu preciso gravar isso Ai, caraca É um helicóptero mesmo Mas pera, não tem ninguém Fica aí na frente Eu vou gravar você com o helicóptero Vou gravar você com o helicóptero Calma, calma, calma Primeiro eu quero dar uma olhada Pra ver se realmente não tem nenhum militar Por aqui por perto Porque eu não quero ser pego desprevenido Tô gravando Gravando Qual é, Corujo? É sério que você tá gravando? Eu nem me preparei ainda Calma, calma, calma Deixa eu falar Pessoal, estamos na frente De um helicóptero Pegando chamas Provavelmente esse helicóptero Foi atacado pelo Cartoon Cat A criatura perigosa Que eu expliquei pra vocês No início do vídeo Bom, gente O Cartoon Cat Deve ter dado um tapa Nesse helicóptero Matando as pessoas que estão dentro Provavelmente ele deve ter engolido Não foi, Corujo? É, mas não tem ninguém aí É por isso que a gente acha Que ele foi engolido Engolido pelo Cartoon Cat É, pode me cortar, Corujo Agora, corta agora Corta agora Porque eu quero entender O que tá acontecendo Tá meio bizarro, hein Tipo, a gente veio Pro estúdio de cinema antigo E tem tanques de guerra Helicóptero destruído Nenhuma presença militar Você não tá achando Nada estranho, cara Eu tô começando a achar Que o Cartoon Cat É real O Cartoon Cat Com certeza é real, cara Porque esse helicóptero Estaria caído aqui Isso aqui apareceria na TV Mas isso aqui Aparentemente é uma missão secreta E é por isso que não apareceu Em nenhum lugar, cara É, mas Corujo Já tem várias outras missões secretas E nem sempre o que é secreto Tem a ver com algo misterioso No caso de criaturas diabólicas Então pode ser uma missão secreta Talvez pra prender um cara Sei lá, um ladrão Um cara famoso Ladrão, um ladrão famoso Não pra prender um Cartoon Cat Entendeu isso que eu tô querendo dizer Tá, tá bom Ok E agora, pra onde a gente vai? A gente entra lá dentro? É, teoricamente O meu senso Assim, na minha cabeça Tá falando Não, não, entra Logo mais O meu senso de youtuber Querendo ganhar bastante visualização Tá falando Entra É, o senso mais burro É, então vamos entrar Vamos pelo mais Tá, você vai na frente Ah, qual é, Corujo? Você é o maior au e tal Você tá com uma câmera na mão Você pode tomar Vai na frente, cara Meu Deus Meu Deus Se aparecer um Cartoon Cat Eu vou sair correndo Eu vou deixar você pra trás Sem contar que você tem que ir na frente Porque se caso aparecer alguma coisa Você tem que estar Esses tanques de guerra São menores do que o comum, né? Eles são mini tanques de guerra Tipo, aparentemente É, deve ser só pra uma pessoa É, uma pessoa fica aqui em cima Encontra outra aqui dentro Controlando, sabe? Geralmente são tanques de duas pessoas Uma pra artilharia E outra pro controle do tanque, sabe? Tipo, pra ser um motorista É tipo isso É, bem da hora E olha só esse estúdio de cinema Caraca, ele tá abandonado há muito tempo Tá vendo que tá até corroído ali, ó Provavelmente alguma coisa velha Tá descascando, quebrando Tá vendo? Nossa, esse estúdio tá aqui há muito tempo Uhum Ó, vamos entrar, Corujo Ah, eu acho que eu nunca entrei No estúdio de cinema O quê? Não, tô dando uma olhada aqui E eu vi que tem, tipo, pegadas aqui no chão Não parece pegadas isso? É, parece pegadas ou rachaduras Unha Unha de Cartoon Cat? Unha de Cartoon Cat? Parece uma pegada de gato Só que maior, muito maior Olha isso Ai, mas Caraca, velho Tô começando a achar que realmente O Cartoon Cat é real Tá, calma Vamos se concentrar, Corujo Pode ser ainda o que eu falei Um bandido Pode ser só um bandido Uma operação de um bandido Sei lá, que Que é um bandido que tá Escondendo armas dentro do estúdio de cinema E aí a equipe militar teve que Vim aqui prender eles Eu não sei Olha Corujo, o que você acha que foi gravado aqui? Vim dar uma olhada Cadê você? Aqui, ó Que legal Parece ser uma série de policial, sabe? Ah, já sei Tipo, os caras estavam aqui Vamos prender agora o bandido E vamos entrar e prender Aí eu Parado Polícia Aí o bandido foge Eles pegam o bandido Tipo, sabe? De onde você diria que parece de polícia? Isso aqui na verdade parece um beco só, cara Um beco de polícia Onde o policial prende Um beco do Batman Onde o Batman pega o meliante Parece mais, né? Não, parece nada, cara Viajei? Parece uma série de anime Porque tem umas coisas em japonês aqui, olha Viajei na maionese? Viajei na maionese Isso aqui, isso aqui Isso aqui parece ser um set Alguma coisa florestal de dinossauro, sabe? Isso parece Jurassic Park É, parece que foi gravado aqui Ó, o menininho aqui, ó Falando Ai, meu Deus O dinossauro tá vindo E aí O dinossauro vindo desse outro lado Isso é o dinossauro E a verdade O quê? Molhou meu pé Eu achei que era alguma coisa que parecia água Mas é água mesmo É claro que é água, Coruja Lógico que é água Tá, Corujinha, é o seguinte A gente pode fazer um vídeo aqui Mostrando o estúdio de cinema Porque, tipo assim Mesmo a gente não encontrando o Cartoon Cat Dá pra colocar uma música de terror no fundo E falar que a gente tá vendo ele E aí, a galera acredita Hoje no YouTube, o pessoal acredita em tudo Então eu posso ficar na frente desse estúdio Tem sangue? Corujinha, isso é sangue real? Ou é sangue falso? É sangue real, cara? Porque tinha sangue lá na frente E você acha que isso aqui não vai ser real também? Sei lá, cara A gente tá no estúdio de cinema Então várias coisas aqui podem ser falsas Então eu não tenho certeza Ai, cara, como você é burro Eu fico impressionado de coisa Ah, que casa bonita É, bonita mesmo E tá abandonado Tá aqui, vai ser um belo lugar Corujinha, filma aí Eu vou falar tudo Tá, tá legal Tô filmando Pessoal, agora A gente tá procurando mistérios E ó, provavelmente a gente já viu o Cartoon Cat Mas a gente precisa gravar ele Porque a gente tá escutando o Cartoon Cat Ele faz barulhos Não é, Coruj? Você não tá ouvindo? Coruj, cor É, tô, tô ouvindo É, fala que tá ouvindo Barulhos de Cartoon Cat Tô ouvindo, tô ouvindo tudo É, e atrás de mim tem um estúdio estranho A gente vai dar mais uma olhada Pra vir te pegar bastante percepções Ficou bom, você acha? É, tô até filmando um pouquinho mais aqui, olha Muito legal Tá bom, vou cortá-lo aqui Ahn, ficou legal ou não? Ficou, ficou maneiro Até ficou muito legal Eu gostei muito desse estúdio Porque parece muito com aquelas filmagens É, interessantes de Apocalipse, sabe? Ahn, então Foi isso que eu pensei logo que eu vi E cara, qual é? Qual série que era feita aqui? Eu não tô lembrado Será que alguma série americana que eu nunca assisti? Parece Friends Ué, parece Friends, né? Mas a casa é mais estilo terror Ainda mais esse jeito que colocam velas aqui na Nos cantos, sabe? Tipo, parece mais ser um Um filme amaldiçoado Olha, o Egito O Egito antigo, Coruja É Olha que legal Caraca, é bem interessante mesmo Olha que bonito esse cenário É, muito lindo isso aqui Olha os detalhes que o estúdio fez, cara Ó Cara, é impressionante É, realmente Agora eu tô pensando que Alguma criatura deve ter Deve ter acabado com as pessoas aqui Porque não é possível, cara Um estúdio desse lindo Muito dinheiro investido Tipo, pra ser jogado fora de uma hora pra outra É, realmente Tem vários equipamentos de luzes e tudo mais Olha isso Uhum Olha, tem outra coisa do outro lado aqui Tem outro estúdio também Com bastante velas Esse aqui parece ser uma cozinha Na verdade, isso aqui parece a continuação daquela casa Só que a parte da cozinha Isso Pior que parece, né? Tipo, a parte da sala É verdade Tipo, quando tem diálogo na sala Aí a pessoa fala assim, ó Aqui, Corujo Ó, é isso mesmo aqui, ó Vem cá, dá uma olhada Eu acho que eu já entendi, ó Vem cá Dá pra gente fazer uma cena de você gravando uma série aqui Vamos assim, gravando uma série Tipo, gravando uma série mesmo Vai, vai, vai aí no meio Pode contar o que você tá fazendo uma stand-up Tô gravando 3, 2, 1 e vai Stand-up? Mas eu não sei o que falar de stand-up É tipo, gravando Friends Eu já assisti o Friends Ah, tipo, piadinha A gente tem risos Mas aí a gente coloca os risos na edição Então tá Que isso, vai lá O que uma garota Falou pra um cara que joga Minecraft? E aí, a plateia, a plateia Ah, tá Você não é um Creeper Mas explodiu, meu coração Ficou boa essa? É tipo aquela risadinha do Chaves, sabe? Aham, mas ficou legal? Ficou muito irado, incrível Tá falando sério? Porque eu achei que ficou ruim Eu não sou muito bom em piadas Mas é que ficou legal Ficou legal Tá Valeu Ó, ó aqui Corujo, o que eu tava te falando, ó Repara aqui Tá vendo aqui, ó Quando eles falam que vão pra cozinha Provavelmente eles devem abrir essa porta, ó Por exemplo Oi, vamos pra cozinha Fazer uma cometa Aí entram aqui, tá vendo? Aí a câmera não pega Aí já tem um corte Ah, verdade E aí já aparece aqui, ó Tá vendo? Caraca, é bem legal mesmo Deve ser legal trabalhar nesses estúdios Uhum, trabalhar, né? Porque, pelo visto, tá abandonado O que você quer falar? É porque tem um lugar ali, ó Escrito saída Só que não tem saída, né? É, aparentemente parece ser uma sala Interessante Eita ferro Parece ser uma sala de... Onde os caras ficaram fazendo os roteiros, sabe? Desenhando Fazendo as coisas É a parte mais da papelada De... Do... Das pessoas pensando No caso, você não vai entender Porque você não pensa Mas tá tudo abandonado É Cala a boca Tá tudo abandonado, Coruja Porque o lugar aqui todo é abandonado Olha a máquina de escrever Antiga Ai, caraca O quê? Um desenho Um desenho aí, um desenho aí Um desenho do Cartoon Cat Eu falei, cara Um desenho do Cartoon Cat Como assim um desenho do Cartoon Cat Ai, caraca O desenho do Cartoon Cat mesmo E ele é assustador Será que o... O Cartoon Cat Que é ouvido através desse desenho, Coruja? Na verdade Esse Cartoon Cat aqui tá mais fofinho Deixa eu dar uma olhada É? Eu não sei de onde você viu o fofinho Com esses dentes... Assustador Ele tá tipo... Ele tá tipo dentista Caravijado Mas tá fofinho, cara Não tá tão assustador Aqui parece que é o desenho... Cala a boca Tá escutando essa música? Você clicou em algum botão? Você clicou em alguma coisa? Eu não cliquei em nada O estúdio tá todo aceso Deve ser o soldado O soldado lá fora É, eu acho que a gente vai ser preso, Coruja Cara, eu não quero ser preso Eu não quero ser preso Meu Deus do céu Você escutou esse barulho? Coruja, aquilo não é um soldado Você tá vendo isso? Eu tô vendo aquilo Ele tá vindo pra cima da gente O que a gente faz? O que a gente faz? Corre! Corre, Coruja Se escolhe Se escolhe em algum lugar Se escolhe em algum lugar Pelo amor de Deus Sai daí, Coruja O que você viu aquilo? Eu vi aquilo Você conseguiu filmar alguma coisa? Eu filmei Eu filmei Mas ficou tudo balançando Porque eu tinha que sair correndo Ai, caraca Porque eu não comprei estabilizador de câmeras Meu Deus do céu É horrível Valeu pra você filmar com a Ivone Mas você não quis Calma Coruja O que? Tá vendo alguma coisa? Tá vendo alguma coisa? Ele não tá mais aqui Ele não tá mais aqui Tem certeza, tem certeza Certeza absoluta Ué, pra onde ele foi, cara? Pra onde ele foi? Eu não sei, eu não sei Eu não sei pra onde ele foi Você conseguiu gravar? Você conseguiu gravar? Eu tô gravando até agora Tá, tá, deixa eu falar então Alguma coisa rápida Galera, acabamos de ver o Cartoon Cat Possivelmente o Coruja conseguiu filmar ele A gente não sabe ainda Até chegar em casa Na hora de edição Mas é sério Eu tô desesperado Com certeza era ele E ele é real Ele tá aqui Acredita em mim Comenta aí embaixo É sério, pessoal O Cartoon Cat existe Ai, fiquei até sem voz Tá, vamos embora Corujinha, já consigo Matéria o suficiente Depois a gente grava em casa Falando sobre ele Eu acho que fica muito melhor Pronto Vambora Tá legal Parei de gravar Vambora, vamos o mais rápido possível, cara Vamos embora daqui Cara, ele talvez não tenha visto Não tenha vindo pra cá, Loki É, talvez ele não viu a gente Ou ele não quer ir da gente Eu não sei Eu não sei o que acontece, Coruja Ai, Coruja, vamos embora daqui Ai, o que é isso? Coruja, corre Pelo amor de Deus Se esconde em algum lugar Se esconde em algum lugar Meu Deus do céu Meu Deus do céu O bichão era gigantesco Você viu aquele tamanho De Cartoon Cat Provavelmente ele tem Poder de ficar grande, cara Poder de ficar enorme Meu Deus Você conseguiu gravar, Coruja? Você conseguiu gravar? Eu não gravei isso Eu não gravei Você não ligou a câmera? Qual é? A única função sua é gravar? Você disse que era Pra ter desligado Eu desliguei Ai, pelo amor de Deus Tá, cadê ele? Pra onde ele foi? Pra onde ele foi, Coruja? Ele foi pra lá? Eu não sei Eu não sei Cara, você tá escutando Esses barulhos bizarros Parece barulho de música Música esquisita Coruja, música esquisita Tá Tá, mas ele tá vindo De dentro do estúdio De dentro do estúdio, Loki Vamos embora, então Cadê ele? Ei, cara, não é possível Ele é gigantesco Loki, atrás de você Atrás de você Ai, calma O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Ele tá dançando Meu Deus, que merda O que é aquilo? Ele tá fazendo a hipnose É a hipnose do Cartoon Cat Eu sou o moleque do posto Tá maluco, tá doidão Ai, eu acho que ele tá fazendo Exatamente isso Como é que é? O boneco do posto tá maluco, tá doidão Eu tô gravando Grava, grava essa cena Grava essa cena Tô gravando Ai, ele tá atrás Ai, ele tá vindo Ele tá vindo pra cima da gente Coruja, corre, Coruja Vai, 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 vai Ele tá vindo Tá perto de você Vai, vai, vai Se esconde, se esconde Se esconde Ele passou, ele passou Ele passou Ele foi embora Ai, caraca Ele quase lascou na gente Ele veio correndo Ele veio correndo Ele veio muito correntinho, Coruja Loki, você viu isso? Você viu isso? Eu vi, cara Eu vi, ele passou direto Ele passou direto Coruja, vamos embora daqui, cara Vamos embora daqui Já deu, já deu Pelo amor de Deus A gente já tem material suficiente pra isso Vamos correr pro carro E vamos embora Ai, meu Deus do céu, cara O Cartoon Cat é real O Cartoon Cat é real Coruja, fala pra mim Que você conseguiu filmar Todos os detalhes dele Eu filmei algumas cenas Mas não tudo Algumas cenas? É sério que algumas cenas Não todas Isso é o suficiente Ninguém vai falar que isso é montagem Pelo menos filmei o rostinho dele Tá, vamos embora daqui Pelo amor de Deus Que bicho sinistro, cara Aquela criatura ali, ó Tá vendo? Não, peraí Mas aí você tá pegando pesado Camilo, ó Que isso aqui é um personagem infantil Por que aqui ele tá parecendo uma aranha? Ele tá parecendo um bicho cravejado Um carrapato de pescoço longo, cara Olha que mais Que fisito E olha o bumbum dele Tá cheio de sangue Como se ele tivesse pegado bastante sangue Ai, todo mundo tem dentes cravejados Essa criatura tem dentes cravejados Doce pontiagudos Que sugam sangue E largam toxinas, Loki Então é muito cruel Isso não é o Thomas de Trem, Loki? É, é o Thomas de Trem Só que diferente Basicamente o que eu pensei A polícia com certeza não vai saber Que é o Thomas Então Eu comprei algumas armas na internet Que estão dentro daqueles caixotes A gente vai pegar elas Vai esperar escurecer Vai ir lá pro estádio Vai entrar no portal E tentar acabar com essa criatura De uma vez por todas Ah, tipo agora? Não, você não viu a parte de esperar escurecer? Ah, não Porque já são seis horas Para ser mais exato São seis e trinta e seis da tarde Ah, é Então Tá demorando pra escurecer Então daqui a pouco, né? É, daqui a pouco Posso dar uma olhada nas armas Que você pegou na internet? Ah, depois você olha Cara A parada agora é A gente precisa dar um jeito De matar essa criatura Porque, sério Ela é aterrorizante Tipo Cara Qual é o porquê Que vai aparecer uma criatura Inspirada em um desenho animado Que Thomas e seus amigos É um desenho É um simples desenho infantil Tá legal Mas antes de você ir É, eu vou comer alguma coisa E... Um pão Um pão é muito melhor Ainda mais com a sua geleia Porque se eu for com fome Eu vou acabar desmanhando No meio do caminho, tá? Se você puder pegar aquela ali, ó Pega um banquinho pra mim Meu Deus do céu Por quê? Ó Coruja Eu fiz aqui um lanche Que um... Você gosta de ovo? Ovo com bem? Não, eu quero geleia Meu Deus do céu Tá, então você se vira E eu vou esperar ficar de noite Pra gente ir atrás desse... Desse... Coruja É... Eu acho que o portal Ele foi visto Olha, eu tô vendo ele Eu não tô vendo nada Eu tô vendo Eu tô vendo a pontinha dele Eu tô vendo a pontinha dele Caraca, é real Eu acho um esquisito Tá, é o seguinte Corujinha Provavelmente essa área Tá cheia de polícia Porque eles fecharam tudo E como tá de noite Eu acho que é o melhor horário Pra gente tentar entrar no portal Calma Parece que entrar no portal de noite Com a polícia cercando ele Corujinha Nossa ideia é essa Mas que ideia de já Já minto Já minto Tá, tá, tá Cala, por que sai da rua Tem um carro de polícia Ele na frente Com a porta aberta Só que eu não tô vendo Nenhum policial Tá vendo alguma coisa? É, provavelmente Eles devem ter cercado Ah, eles vão prender a gente Agora, imbecebo Não, Coruja Eles não vão prender a gente Porque eles não vão nos ver Porra Tá legal Então tá bom, inteligente Qual que é o seu próximo plano? Vamos subir pelo mato E a gente atravessa o portal Tá vendo? Simples, simples Cara, cadê a polícia? Só tem vários carros de polícia É a faixa Sem você, mas O cubizarro dessa magnitude Não seria só a polícia Que estaria no local E sim a CIA Ou talvez até a NASA Por que só são policiais militares? Cadê eles? É, eu não sei Talvez alguma coisa tenha acontecido Tá, dá um pulinho aí Toma cuidado Eita, machucou? Meu pecinho, meu pecinho Meu pecinho, tá tudo bem Tá, Corujinha É o seguinte O meu plano é a gente pular Dentro do portal E ver pra onde a gente vai Ah, claro E a gente pega O quê? É, e a gente pega a criatura Dentro do portal Segundo as fontes Ela entrou de novo Como assim, gente? Eu não entendi Essa parte da gente Eu achei que ficaria do lado de fora Pra ficar vigiando Não, não, não Vai ser eu e você Entrando dentro do portal Com uma dúvida E se fechar o portal E aí, o que eu faço? Eu não vou conseguir nem pedir ajuda Nós dois vamos ficarmos trancados lá, cara Não é legal isso Fica tranquilo, Corujinha Não vai dar nada errado Calma Beleza Caraca Olha o tamanho desse portal E olha como ele é esquisito Tá, Corujinha No trem a gente pula Meu Deus do céu É tipo agora? É tipo agora Quer ficar esperando aqui A polícia chegar e prender a gente? Eu acho que não vai ser nada legal Tá Tá, tá, tá Tá legal Vai, vai, vai Um, dois, três Vamos Uou, Corujinha Onde a gente tá? Ai, caraca Por que? Por que? Tá de dia? É, tá de dia Aparentemente a gente entrou no portal E ficou de dia Tá, beleza Você já tá com a sua arma Deixa eu pegar a minha Calma Corujinha A partir de agora Qualquer coisa que possa aparecer A gente mete bala Tá? É, tipo Qualquer coisa Tipo a ponta de que coisa? Você tem que estimular A qualquer coisa Porque se aparecer um coelho Eu vou matar um coelho Tipo um trem Vários perninhas Com carinha esquisita Que parece que vai matar a gente Tá legal Isso é mais específico Porque quando você disse Qualquer coisa Se aparecesse uma árvore Eu atiraria na árvore Ou se aparecesse um coelho Eu atiraria no coelho Não, eu disse Se aparecesse qualquer coisa Eu atiraria em qualquer coisa Eu disse qualquer coisa Que poderia causar Uma ameaça pra gente Você é burro Eu entendi o que você disse Tá bom? Tá legal Corujinha Você percebeu que Esse lugar que a gente tá É literalmente Um lugar com vários trilhos Tá vendo? Diesel O que? É o Diesel É o Diesel É o personagem Diesel Eu acho que é Não, o Diesel é vermelho Não, isso não é Peraí Esse é um personagem Do Thomas e seus amigos Tá vendo a carinha dele ali? Eu tô vendo Mas eu achei que era o Diesel Mas eu acho que não é o Diesel não Tá, mas por que ele ficou todo Parece esquisito? Não parece? Será que ele é de metal? Peraí Ele é de metal Corujinha, eu acho que a gente Entrou no mundo Do Thomas e seus amigos Só que eu acho que Não é um mundo normal Parece ser um mundo Bem bizarro Você não percebeu isso ainda Tipo, você não Caiu sua ficha até agora Aqui, a gente entrou no portal E entramos no mundo bizarro Ou pior O mundo O universo paralelo Tipo, o mundo Puto XZ É, eu acho que foi Exatamente isso Você tá vendo Tipo, olha a cara dele Toda bugada Tá tudo esquisito É, ele tá todo esquisito Tinho mesmo Eita Eu estourei alguma coisa Ai, voou na minha cara Ai, 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 ai Meu olho Será que é o olho dele? Desculpa, eu não sabia Meu olho, meu olho O bingo é no meu olho Caiu casquinha no meu olho Para de chorar, Mingá Corujo, não caiu nada Tá, aparentemente Não é um ser vivo Eu tava testando, né Vai que esse bicho do nada Acorda e começa a atacar a gente Parece que ele tá petrificado Não parece? Tá legal Só pra verificar Tá, no lugar Eu tô dando munição Tá, Corujinha O portal tá ali Então a gente sabe Na hora de voltar Pra onde a gente tem que ir Vamos continuar explorando Me siga Ah, e pra onde exatamente A gente vai? Eu não sei Eu tô vendo um terminal Ali na frente E eu vou dar uma olhada Parece ser um lugar de De passageiros Tá vendo? Ah... É, é exatamente um terminal É, e tem mais um trem aqui Tá vendo? É, é meio esquisito Mas é um trem É, será que ele tem uma carinha também? Pera, será que é mais um personagem? Não, esse aqui parece ser um trem Sem personagem Tá, legal Ok, e agora? Pra onde a gente vai? Eu não sei, eu não sei, Corujo Eu nunca entrei no portal Que leve pra esses lugares malucos Eu tô... É, você tem que fazer Tipo um trabalho investigativo Tipo, é... Como que eu posso dizer? Você tem que fazer tipo Um investigador paranormal Tipo isso Tá, então O que a gente faria Com um investigador paranormal? A gente procuraria o quê? Primeiro eu acho Que seria legal Procurar um padre E aí depois A gente começaria A investigação real Tá, mas não tem padre aqui Não sei se você já notou A gente já entrou Dentro do portal Ah... Ah, é A gente já entrou É, ok Tá, então O que a gente deve fazer É o seguinte Ahn... A gente segue o trilho Corujo, Corujo A gente não seguiu o trilho Já que o... Tá, 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 hein Segue o trilho Mas você percebeu que... Você já viu Thomas e seus amigos? Já, eu já vi o Thomas e seus amigos O que que tem? Cara Esse lugar é igualzinho O desenho Tipo, é a mesma cena É a mesma cena? É mesmo? É, eu lembro desse episódio O episódio Thomas e seus amigos Eu lembro Tinha isso O episódio Thomas e seus amigos Tipo, tem vários episódios Thomas e seus amigos Thomas e seus amigos E amigos E amigos Eu lembro que o episódio Tinha alguma coisa Três amigos? É, era isso Ah, tá Eu nunca vi esse episódio Que é um negócio esquisito É, porque você não é muito funk Nem eu Olha O sinal tá verde, parece O quê? Tá verde Ele tá um pouco aceso, não tá? É, aparentemente tá verde Tá, Corujo Eu reparei que tem umas casas aqui Deixa eu dar uma olhada Porque vai que tem alguém vivo aqui Vai que tem alguém perdido Algum policial Sei lá Né, porque já que a gente não viu o policial lá Olha Vem cá Tô chegando Eu tava vendo ali Eu encontrei uma ponte Tem casinhas aqui, tá vendo? Olha, é tipo um condomínio de casas Tem isso no Thomas e seus amigos? Eu acho que não Eu não lembro Acho que não Isso aqui é como se fosse só um cenário Eu acho que é por isso que tá esquisito assim É, parece que tá meio em branco, né? É, parece que é como se fosse só um cenário mesmo Tá vendo? As casas não tem nada dentro Deixa eu dar uma olhada Ih, você tem razão Peraí É, é tipo como se fosse muito fake, sabe? É esquisito Tá, Coruja Você tem razão Talvez se a gente seguir o trilho Leve pra algum lugar importante É, eu falei pra você Eu encontrei uma ponte ali Tá, então beleza O trilho tá indo pra lá Então a gente continua seguindo o trilho Tá certo? Tá, e você viu que tem uma casinha lá embaixo, né? É, deixa eu dar uma olhada nessa casinha Toma cuidado Eu tô te vestindo aqui na água Se aparecer alguma coisa na água, eu meto bala Cara, que riozinho bizarro Olha isso Deixa eu ver E aí? Não tem nada É uma casa que só que tipo Ela não tem nem abertura Ela é tipo um cenário também Porque isso aqui é como se fosse literalmente o desenho? É, eu acho que a gente tá vivendo dentro do desenho animado Já sei, Coruja Você pode ser o JJ ou o Jatinho É, não tem o Thomas e seus amigos? Tem também o JJ O Jatinho Por que eu tenho que ser o JJ ou o Jatinho? O que mais que tinha? Tinha o navio também, não tinha? O desenho do navio? Ah... Eu não sei do que você tá falando Cara, teve uma época... Eu conheço o avião Mas o navio, o navio não Caraca, se eu parei de pensar Teve desenho de trem Desenho de avião Desenho de carro Né? Teve desenho de várias coisas Tá, vamos continuar o trilho Pra ver até onde isso vai Olha, tem coisas ali pra frente Ó, tô vendo que tem um moinho ali também Caraca, aquele moinho ali também é do desenho Pera Você ouviu isso? Loki O que? Loki Loki, eu acho que eu encontrei o nosso problema O que que foi? Eu acho que eu encontrei o nosso problema Tá ali Tá bem ali Coruja, aquilo ali Sem dúvida nenhuma É o Thomas.exe É a criatura que a gente tá procurando O que que eu faço? Eu atiro nela? Eu atiro nela? Eu atiro agora? Não, calma A gente precisa entender como ela funciona Se esconde aqui atrás Ai, meu Deus do céu Calma, me espera Cara Ela tá passando ali na frente Meu Deus do céu Que bicho bizarro Coruja, que bicho bizarro Calma Ai, ele literalmente o Thomas Só que ele é esquisito Com uma gonzola pra fora Gonzola É verdade, né? Parece aquele queijo gonzola Branquinho, esquisito É, bem parecido Tá, vamos seguir Não vamos perder eles de vista A gente precisa saber Pra onde ele tá indo É, mas E se ele tiver Caçando o Loki Aí ele percebe Que a gente tá atrás dele E aí ele começa a correr Atrás da gente Não vai ser legal Mas parece que a gente tem Armas, coruja Pra meter tinho dele Ele tá andando no trilho Ele tá andando no trilho Ele tá andando no trilho Olha Caraca, literalmente Ele tá em cima do trilho Tá, ele tá seguindo o trilho Olha que bizarro Esse bicho Ele encaixou as rodinhas no trilho E tá sendo puxado Pelas mãozinhas, cara É Tá, esse lugar aqui Também é muito parecido Com o do desenho Moinho, tá vendo? É, eu tô vendo Tá, vamos continuar aqui Vamos seguir ele Ele tá passando por ali na frente Caraca, que negócio esquisito Pra onde ele tá indo, coruja? Será que ele quer mostrar Alguma coisa pra gente? Ah, tipo O que seria? Eu não sei Qualquer coisa Tipo O ninho dele A toca dele Eu não sei Tá, legal Você quer entrar na toca Do Thomas the Train Tá, tá, tá Parece que tem outra estação Ali na frente Isso não é bom, cara Ih, é verdade Tá vendo? Tem outra estação ali na frente É, eu tô vendo Eu tô vendo Tá, vamos continuar seguindo Calma Até agora ele não veio Pra cima da gente Talvez ele seja o amigo Mas você tá Você tá indo muito perto Calma aí, cara Que é muito perto O que, coruja? A gente não sabe Do que ele é capaz Pelo amor de Deus Não chega tão perto Eu acho que ele tá subindo As montanhas Tá indo embora Ai, caramba Calma A gente tinha a chance De atirar nele E você perdeu essa chance A gente poderia ter matado ele, cara Cara, talvez ele seja Uma criatura boazinha A gente precisa entender Como funcionam as criaturas Primeiro Antes de sair atirando Ah, claro, ele tem cara de bonzinho mesmo Ah, às vezes quem vê cara Não vê coração Já ouviu essa frase? Caraca É verdade Você tem cara de filha da mãe E não é filha da mãe Quer dizer, só às vezes É, e você tem cara De uma coruja esperta Só que não é esperta É bem burra Uma boca, Loki Cara, que bizarro Outra estação de trem É Essa aqui é um pouco menor E é bem mais solitária É meio que fantasma Parece mais um cenário É Esse tudo Do lugar aqui Parece um cenário Tipo É bonito por fora Mas feio por dentro É bem esquisito mesmo Tá, e agora? Qual que é o seu plano? Eu não sei Ele foi por lá Para trás da montanha Hum Eu acho que a gente pode tentar Procurar ele Para ver se ele realmente É agressivo ou não Vai lá atrás da montanha Conversar com o seu amigo Já que você acha Que ele não é mal Tá bom Eu vou engraçadinho Pode ficar tranquilo Porque eu comprei essa arma aqui Que só eu tenho Peraí, você vai mesmo? Vou E caso ele apareça Eu me entro Mas você te tiro na cara dele Se ele vier me atacar É claro Se ele vier me abraçar Eu vou dar um abraço nele Porque eu não vejo cara Eu vejo coração É, essa sua frase Não faz muito sentido Por quê? Porque vem cara Não vê coração Porque você tem cara de burro E é burro Tá maluco? E atrás da montanha Ele tá aí Eu tô indo atrás dele Calma, corujinha Tomas E aí Tomas E aí É, não tem nada aqui Do outro lado Loki E o trilho parece Também não vai pra lugar nenhum O que foi? Loki O que, cara? Calma aí O que foi? Não tem nada aqui Onde é que você tá? Eu tô indo onde você tá Eu tô em cima da montanha Fica aí Não se mexe O quê? Tá vendo alguma coisa? É que Tem algo Meio estranho Aonde? Fala onde Onde você tá? Tem uma caverna aqui Mas Ela não vai pra lugar nenhum Vem pra cá Vem comigo É, isso que eu falei Cara Eu tô em cima da caverna Você vinha aqui na caverna E não Cá em cima da caverna É, eu falei pra ela Que ela não vai pra lugar nenhum Eu falei, eu falei É, parece que vai pra lugar nenhum Tá vendo? É, é muito estranho É bizarro esse lugar, velho Muito estranho mesmo esse portal Olha isso Ele tá ali Ele tá ali Aonde? 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 Ele deu a volta Ele cercou a gente Calma, calma Ah, ele tá paradinho ali Ele tá paradinho ali Tá, eu não vou aparecer nem Se ele vai dar o bote Vou tentar dar a volta pela montanha Meu Deus Calma, calma Por aqui Caraca, eu acertei ele Ele fez um barulhinho Na hora que eu acertei ele Calma que ele fez o barulho Como é que foi esse barulho? Meu Deus Que barulho esquisito Tá, deixa eu dar a volta Tá, olha o tamanho dele Ele tá louco Ele tá louco Ele tá vindo pra cima de mim O que que ele tá fazendo? Ele tá atacando teia Sai daí, coruja Ah, que droga é essa? Para de tirar Ele vai ter um esquisito Meu Deus Ele tá atacando teia Coruja, ele tá atacando teia Tomei É muito estranho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, coruja Não vai dar certo Sai daí Calma aí Eu tenho que carregar Finalmente maran Cuspideira Aqui Meu Deus do céu Ele tá atacando teia Ele tá atacando teia Sai daí, Loki Ai, ele joga teia Olha isso Olha isso, coruja Eu tô vendo, eu tô vendo Meu Deus Quase pegou em mim Quase pegou em mim O bicho não tem ele De parar Mas o bicho não para Não para Olha isso, coruja Olha isso Ai, eu tô do lado dele Ai, pegou em mim Pegou em mim Calma Caraca, eu não sabia Que ele soltava teia Eu também não Eu também não Ai, que que é isso Meu Deus do céu Sai daí, sai daí Sai daí Eu tô atirando dele Sem parar Mas ele não Sai daí, Loki Calma Caraca Ai Meu Deus Que estranho Vai, Coruja Vai, Coruja Não para Não para Nossa, o bicho vai dar montanha Mete bala de lá de cima Vai, 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 vai Meu Deus do céu Ele não morre Meu Deus Ele fica só tacando Essas teiazinhas Toma cuidado, Coruja Esse negócio pode ser venenoso Meu Deus do céu Ai, calma aí Agora, Loki Agora, agora Vai, Tiro Máximo Caraca, ele é muito forte, velho Meu Deus do céu Morre, Tom Ah, ele tá vindo pra cima de mim Ah, ele tá vindo pra cima de mim Coruja mesmo Mas ele não para de correr Ele é atingido Mas não para Ele é imparável Ele é insaciável, velho Vai, aproveita que ele parou ali É, parece que ele tá meio machucado Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Caraca, o Coruja A gente conseguiu pegar ele Matamos Meu Deus, mas O que? Ele sumiu, né Ele, tipo É, ele desapareceu Porque esse lugar é meio maluco, né Você não tá vendo? É meio doido da cabeça Ah, tá E a gente matou o Thomas E agora? E agora que a gente mete o pé A gente conseguiu fazer a nossa missão, cara Tá, tá Mas o portal Onde era ele? E se apareceram as Tominhas de Trenzinhos? Tipo um ninho de Thomas de Trenzinhos Ah, então A gente tá ferrado Se caso isso aparecer Tá, ó É o seguinte Eu acho que o portal fica pro outro lado A gente veio por aqui Então é só a gente continuar E depois entrar no portal E torcer pra gente voltar pro mundo normal Que, né É, tomara Tomara que leve a X pra lá Tá legal Vamos lá, Loki